O rock1967, nós vamos começar a gravação do nosso Nosneredcast Mixer 08, hoje com uma entrevista dupla que eu estou devendo, vocês que acompanham o Nosneredcast, aqueles dois que eu sei que acompanham, né, a minha irmã e mais um, não, na verdade eu sei que tem pessoas que escutam regularmente e agradeço a eles, vocês sabem que a gente sempre que alguém entra na equipe do Nosnerds, a gente faz uma entrevista, né, para contar um pouco da história, hoje nós vamos fazer uma dupla, já que na BGS nós começamos com dois amigos novos, né, eles começaram a ajudar lá na BGS e tal, e agora já participam do blog, eu estou falando do Omega Weapon X, que é o Felipe, Opa, tudo bom? E estou falando também do Matheus, que é o Homer, eu nunca lembro, eu nunca lembro, é o Homer, Homer, tá bom, Homer, HyperX, que é o Matheus, HyperX, eu não podia montar um, por que tu não põe para Eduardo Tete, o teu... Eu vou mudar Vai mudar? Ah, então, para pirar, tá bom E eu estou para variar, botando o... Botando o Injustice para jogar para mim, enquanto a gente conversa, porque eu não consigo falar, pensar e jogar ao mesmo tempo, eu tenho essa pequena dificuldade, posso até dizer que é uma dificuldade sexual, afinal de contas, eu sou homem, eu só faço uma coisa por vez Mulheres é que conseguem fazer multitarefas, eu não sou uma mulher E a gente vai conversar com eles, só para vocês terem ideia do como a gente organizou aqui, para não ficar confuso para quem vai escutar, eu vou começar com o Felipe E tem três anos a mais do que o Matheus, não é bem isso, mas eu também não vou dizer quanto E quando chegar lá na idade que o Matheus nasceu e começou a jogar, ele entra no papo, beleza? Beleza? Então vamos começar Felipe, a pergunta primeira para todo mundo, que eu faço essa entrevista, é quando você começou a se envolver com esses elementos de nerdice que a gente sempre tem em comum, quadrinho, desenho... Quando foi? Bom, eu... Primeiro... Primeiro videogame que eu tive, na verdade foi o Super NES, né, e aí acho que... Que foi onde eu realmente comecei, porque antes eu tinha muito contato com... Com quadrinhos, com... Super Sentai, por exemplo, que eu assistia na TV, anime da época que eu assistia na TV... Mas acho que foi... Dá pra... Colocar um marco ali, né, eu... Eu ganhei o Super... O Super Nintendo já na época do lançamento, praticamente, um ano depois, alguma coisa assim, foi ali... E aí já... Já comecei a jogar ali, devia ter o quê? Deixa eu ver, 86? Ah... Não, acho que não foi bem no lançamento, mas eu ganhei ali em 93 o meu... No Super Nintendo, mais ou menos isso... E aí... É... A partir daí foi Mario e... O resto é história... Acho que foi ali que eu realmente peguei, né, disso pra... Como hobby... Certo... E... E... Mas na época que você via Super Sentai, você via 93, né, que você falou mais ou menos isso? É... 93, mas pro Super Nintendo, mas eu assisti, por exemplo, Metalder, que é mais antigo... Eu assistia... É... Assisti... É... Changeman, Flashman, Google V... De todos esses... Eu vi um... Peguei um pouco... É... Cheguei a assistir Lion Man, mas Lion Man é muito mais velho do que a minha época, né? Sim... É... Mas... Todos esses assim, no começo da... Da... Rede Manchete, eu assisti todos... Lion Man é aquele que tinha uma cabeça de pelúcia, né? É... De leão e tal... Eu lembro porque passavam alguns perdidos do Lion Man, mas ele era mais antigo... Uhum... Eu assisti lá, na verdade, numa parte boa, que foi Cavaleiros do Zodíaco, né? Assisti inteiro também... É... Mas aí eu já tinha um pouco mais... Um pouco mais de idade... Aí engata Power Rangers, primeira temporada e por aí vai... Na parte... Eu... Eu coloco... Eu coloco o Marco como o meu Super Nintendo mesmo... É... Foi aí que você... Você começou a curtir mesmo... É... É... Porque foi algo que eu pedi, né? Hum... Acho que foi um dos primeiros... Brinquedos, assim, que eu realmente pedi... Não... Eu quero ter um Super Nintendo... Porque meus primos tinham Atari... E o Super Nintendo era o que fazia sucesso na época... Então vamos comprar o videogame que tá fazendo sucesso... É isso aí... É... Até porque, né? Em 93... O Atari já tava... Embora no Brasil tivesse um pequeno atraso... Ele já tava 10 anos do ano do Atari, né? O Atari... O ano do Atari no Brasil foi 83, né? Tem até aquele... Aquele... Documentário que tá na internet... O pessoal tá divulgando aí nos grupos e tudo mais... No Facebook... Que é o... 1983, o ano do videogame no Brasil... Que foi... Depois do Atari, inclusive, né? Ali já foi Atari... Já era... Nintendinho... Master Systems... Todos eles entrando ali no mercado... Que aqui... A coisa foi meio que... Uma por cima da outra, né? Cara... Aqui foi meio doido isso... É... Engraçado que hoje eu conheço muita gente que... Que é mais ou menos na minha idade, assim... E... Chegou a... E todo mundo fala... Não, porque eu tinha Mega Drive, porque eu joguei muito... Ah, porque eu tinha Master System, porque eu joguei muito... E eu não tive... Eu tinha contato zero, cara... Praticamente zero com essa parte... É... Eu fui todo Super Nintendo... E se eu não era Super Nintendo... É... Tinha uma amiga da minha irmã... Que ela... Tinha uma família japonesa... Então era Famicom... Eu jogava coisas do Famicom até... E tipo... Nem... Nem tinha ideia do que eu tava jogando na época, né? Uhum... Mas eu passei longe do Mega Drive... Eu fui conhecer depois de velho, assim... É... Engraçado é que assim... Nessa época... Noventa e três... Eu tava bem já... Um... Já tava um pouco afastado de videogame, né? Por questões... Pessoais... Mas... Eu... Tinha um amigo... Noventa e três... É... Um pouco antes eu tive um amigo que teve Mega Drive... E... E a gente chegou a... A... A jogar... Na casa dele... Algumas partidas, né? Inclusive ele é um... É... Sargento da Aeronáutica... E ele tava fazendo o curso... Ele era do Rio... Mas tava fazendo o curso em São Paulo... Né? No Campo de Marte... E aí quando ele vinha pro... Ele... Ele tirava o final de semana de folga... Ele vinha pro Rio... E aí trazia um, dois cartuchos... E aí chamava a galera pra... Pra rever a galera, né? Aquela coisa de... Pô... Não tô vendo ninguém... E aí pra ele não... Não chegar em casa e sair de casa, né? Porque ele morava com a vó... Pra vó não ficar com saudade dele e tal... Ele chamava a galera pra ir pra lá... E a gente chegava lá umas... Oito e pouco... Nove horas... A vó dele já tava indo dormir mesmo... E aí a gente passava a noite... Jogando videogame lá na casa dele... Virava a noite jogando... Batendo papo... Matava saudade de conversar... Falando besteira, né? Que era o... Era o normal... De fazer... É... Mas quadrinho... Nessa época seria o que... De certa forma é o que a gente fazia... É... A minha primeira... É... Influência de quadrinhos foi Disney... Engraçado falar que a Disney hoje é dona da Marvel... E Marvel é o que eu mais gosto de mundo de quadrinhos... É... É... Eu tinha muita revista do Pato Donald... Muita coisa do Tio Patinhas... É... Mickey... É... Aquelas... Aqueles... É... Encadenados... Não eram bem encadenados... Mas assim... Aqueles... Especiais de... É... Cento e tantas páginas... Aqueles grossos... É... É... Aqueles grossos que era tipo... Manual do Gastão... Manual do... Do Escoteiro Mirim... Do Escoteiro Mirim... Tive... É... Tive todas essas coisas assim... E tinha assim... Caixas e caixas que eu meio que herdei assim né... Então é isso aí que foi até outra coisa engraçada... Eu fui conhecer Turma da Mônica... Até conhecia... Mas... É... Eu não lia... Não sabia o que se tratava... Eu achava que... Ah... Deve ser só uma cópia do Tio Patinhas... Eu tinha essas viagens... Tipo... Quando eu era pequeno né... Uhum... Então... Muita gente se influenciou... Até aprendeu a ler com Turma da Mônica... Essas coisas... E eu aprendi com... Com o Pato Donde... E o Tio Patinhas... Cara... Principalmente o que eu vi ali... E aí... Quando eu fui ter uns... Dez anos de idade... É... Minha família assim... Se juntou... E fez várias assinaturas da Abril né... E... E aí... O que... O que assinou pra mim... Foi Marvel... Na época dos Formatinos né... Sim... Eu li muito... Muito Marvel... Na época dos Formatinos... Cara... Eu li muita coisa... E ali eu... A partir dali eu gostei... Gostei mesmo... É... Tinha uma coisa de... Você ter Vingadores num pacote... E no outro pacote de assinatura... Você tinha o Capitão América... Não ter mais... Não... Era assim... É... Exatamente... Se você quisesse ficar... A par de tudo... Você tinha que ter as duas assinaturas... Tinha uma maldade... É... Exatamente... É... E não... E não só isso... Porque o próprio formatinho... Não seguia... Não seguia uma... Uma... Uma sequência né... Tipo... As vezes você... Tinha lá... Os formatinhos compilados... Aqui eu esqueci o nome... Mas eles vinham com histórias tipo... De X-Force... Por exemplo... E... Você nunca mais via o final daquela história... Porque... É... Não vinha no próximo formato... Não vinha... Aí vinha uma história do Hulk... Por exemplo... Na época do diabo o Hulk... Na época do diabo o Hulk... Porque... Sempre o... A história do Hulk... Era sempre no meio da história que eu queria ver... Tipo... Eu não gostava do Hulk... Mas eu tinha alguns... Formatinhos muito bons... Tipo... Do Wolverine... Da época... Da primeira vez que ele perde Adamantium... Eu tinha toda aquela história de formatinho... Pô... Que lá era demais... Muito Homem-Aranha... Muito Homem-Aranha... Era um negócio que eles apelavam assim... É... Se você tinha... O próprio do Homem-Aranha... O pacote do Homem-Aranha... Era o... Era o Homem-Aranha... A teia do Homem-Aranha, né? É... Tinha duas revistas do Homem-Aranha... Tinha um pacote misto... Era do Homem-Aranha... Do Wolverine... Do... Do X-Men... Tinha Vingadores... E aí... Acho que tinha mais duas que eram mistas... Era mais ou menos assim... É difícil pegar pra memória, né? Não, não... É... Mas era aquela assinatura da Abril lá... É... Eu lembro que nessa época... Eu ainda alinha quadrinho... E... Era uma sacanagem que eles faziam assinatura... Porque... Se você quisesse ler... Tudo que tava num... Vamos dizer assim... X-Men... Ele geralmente pegava... Um... Um dos mixers, né? Como eles chamavam... Um dos mixers... E botavam no... Botavam fora do... Desse mixer que você tava comprando... Então você comprava X-Men... E Wolverine... Mas aonde saia a... O Excalibur... Não tava no mixer... Não tava naquela assinatura... Aí você teria que... É... Pra fechar legal... Você teria que ter as duas assinaturas... É... Bom... Eu lembro de uma coisa que eu fiquei muito bravo... Que... Que assim... Era... Eu aprendi... É... O meu personagem... Que eu gosto mais assim... De quadrinhos... É o Deadpool... E sempre foi... E não é porque... Virou moda agora... Que eu aprendi... Eu... Lia o Deadpool... E eu gostava dele... Na época do formatinho mesmo... É... Aquelas primeiras histórias dele... Foram refeitas e tal... Algumas histórias próprias dele... Que tinham... Poucas chegaram a sair aqui... Então ele aparecia às vezes... Muito em X-Force... Alguma coisa assim... Como vilão... E não continuava... A maldita da história, cara... Então tinha... Do nada tinha uma história com ele... Não tinha uma outra história com... É... Com cable... E aí... O cable era legal... Mas depois na próxima... Já não tinha mais cable... E... Era um terror, cara... Era um bagunço... Mas... É... Eram coisas de... De aceitação de público, né... Porque... Os caras lançavam uma história... Aí de repente a história... Ficava legal... O público gostava... Eles faziam... Aquela coisa assim... O pessoal não tava gostando... Ou nos Estados Unidos... A história tinha sido cancelada... E o cara não sabia... Às vezes ele publicava a primeira... Sem saber que a quarta... Não tinha saído... É... E tinha esse negócio... Dos anos de atraso, né... Ficava uma bagunça... Era meio doido também... É... Mas é... É... Teve muita coisa disso... Eu li algumas coisas clássicas... Sem meio que saber que eram clássicas... Assim... Hoje eu vejo que foi... Foi bacana assim... Pra mim... É legal essa frase... Ter conhecido aquela época... Aí depois do... Do... Do Super Nintendo... O que que você pegou... Em sequência assim? Aí já... Aí já fui pro Playstation... Aí já fui pro Playstation... É... É... Noventa e... Noventa e oito mais ou menos... Só que eu peguei... Só fui pegar... Eu sempre peguei as coisas mais tardes... Assim, né... Incrível até hoje, assim... E... O Playstation vem de um... Natal, sabe... Foi uma coisa bem... É... Bem legal, assim... É... Naquele... Naquela situação de... De criança, né... Uhum... Não tão mais criança assim, né... É... Não, não... Eu tinha o que? Doze? Doze anos de idade, assim... Já tava bacana... Ah, sim, só... Tá, tá, tá... É... É... Noventa e oito, né... E aí eu lembro que... Aí foi a época que eu realmente... Comecei a... A zerar os jogos, né... Porque eu... Eu tinha, assim, um... Uma questão do Super Nintendo que... Minha família nem conhecia o que era pirataria... Apesar de muita gente já praticar aqui no Brasil, né... Sim... Então era muito difícil comprar uma fita... É... Tipo... Sessenta, oitenta reais... Quando os sessenta, oitenta reais era de um prão com dólar, né... Sim, sim... Então... Era uma coisa que não era tão simples comprar uma fita... Então eu tinha só algumas... Né... É... Tem até um caso engraçado que eu tinha uma... Que hoje em dia o pessoal chama de Airsoft... E eu comprei numa feira... Na feira mesmo que a gente vai comer pastel... Eu comprei uma... Uma bereta... Nove milímetros de Airsoft... É... E aí eu... Porque eu gostava de arma e tal... E eu tinha lá... Atirava em casa na parede... Tudo bem no meio... Aí eu troquei... Essa... Quando eu enchi o saco dessa pistola... Eu troquei ela com um F-0 original... Olha só... A desgraça... Podemos dizer que você já fez... Da minha sala de aula... Você já fez um contrabando de arma, né? Já foi um negociante de arma... E a minha mãe... Eu não lembro por qual motivo a minha mãe descobriu... E eu comentei... Eu troquei com tal garoto... Tó, 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 tó... Eles moravam perto de casa... Ela me fez lá em casa... De trocar o brinquedo... Porque... Eu não sei se ela ficou preocupada com a ideia... De eu dar uma arma com o moleque... Entendeu? Alguma coisa do tipo... Mas eu fiquei super chequeado... Ou porque ela achou que o teu brinquedo de feira... Era muito mais barato... Do que o brinquedo que o menino tinha te dado, né? Também, né? É, é... Um dos dois, assim... Mas... Mas a questão é que... Poxa, pra mim era muito mais esquema teu F-Zero... Que era um jogo que eu gostava... Sim, sim... Claro que eu... Eu alugava muita fita... E eu alugava F-Zero, assim... Era quase todo final de semana... Então, no final de semana eu alugava o quê? Eu alugava um International Pro Star Soccer... Mulher maravilha... E alugava um F-Zero... Às vezes eu trocava... Algum jogo, assim... É... Porque o de futebol... Era a certeza... Né? É... Isso era a certeza que eu ia... Que eu ia pegar... Mas é... O F-Zero eu joguei muito... F-Zero era o nome do jogo que eu tava tentando lembrar... No podcast passado... Que era o jogo de navezinha... Tipo o carro, né? Que eu não consegui lembrar o nome do jogo... Eu até botei, né? No texto... Do podcast... Que eu só lembrei depois... Aí... Lembrei depois o papo já tinha passado... Aí eu não falei mais... Mas... Depois é que eu lembrei... Que era F-Zero... Eu tava achando que era o R-Type... Mas não era... Era F-Zero... Ah, tá... Eu lembro... Era esse jogo... Que era esse jogo que eu tava querendo lembrar... Que a gente tava falando do Trackmania... Bom... E aí no Playstation... Seu jogo predileto? Aí no Playstation foi Metal Gear... Ah, tu já entrou? Eu acho que sim... É... Já... Já entrei... E era assim... E era uma coisa feia... Porque... É... Eu... Naquela época a gente tinha muito costume de... De jogar... É... Com... Detonado, né? De... Eu lia muita revista... Muita revista de jogo... É... E a gente tinha costume muito de pegar o detonado pra jogar... Até aí ok... É normal... Mas o Metal Gear foi o primeiro que eu... Que eu falei assim... Eu vou pegar e eu vou jogar sem detonado... E... Vou me virar aqui, entendeu? Fui jogando, fui jogando, fui jogando... E terminar os jogos... Porque o que eu tava falando... É isso... Eu alugava e não tinha tempo pra terminar os jogos... Então eu joguei muita coisa assim... No... No Super Nintendo... E eu não tinha como terminar... Porque tinha dois dias pra jogar... E eu jogava algumas horas... Não... Era uma criança... Não sabia nem inglês... As coisas do tipo... Então eu não terminava mesmo o jogo... Ah... E o Metal Gear eu lembro que eu joguei... E foi o primeiro jogo que eu realmente terminei... Assim... Sozinho... Tanto que quando acabou eu falei assim... Ué... Acabou? Mas não no sentido de... Que o final era ruim... Mas era tipo... Eu não sabia que o jogo tinha acabado... Foi meio engraçado... E... Depois eu comprei uma revista detonada... E o Metal Gear acho que foi o primeiro jogo que eu realmente me dediquei... É... Ao ponto de... De assim... Ter... Treze anos de idade... E... E zerar o jogo com... É... No... No... Na dificuldade mais difícil... O Metal Gear Solid... Ele tinha aquela coisa de... Na versão extrema... Você jogar sem radar, né? Uhum... Então eu fiz... Eu terminei o jogo sem radar... Eu terminei no hard em uma hora e meia... Eu fiz umas coisas assim... Loucas, né? Pra ficar tentando tirar os rankings, né? Ah... E aí numa dessas... Depois disso... Conhecendo os amigos da escola... Os amigos falaram... Ah... Joga futebol... Tudo bem... Jogava muito futebol... Muito... Master League... De... Winning Eleven... Joguei muito... É... E aí... Foi que me apresentaram o Final Fantasy... E aí, cara... Aí acabou a minha vida também... Porque... Foi numa... Numa seguida só... Foi o 7... Com... Com... Com Tactics... E com... O 8... Logo depois... Entendeu? Uhum... E foi um... Foi um... Principalmente a época do vício... Vamos dizer assim... De jogar, né? E... E... Na época do vício... O vício não te atrapalhou em nada, não, né? Não, não... Porque a vida de criança era simples, né? Era chegar da escola, jogar, dormir... Ir pra escola, jogar, dormir... E na escola não... Você não chegava a matar a aula... E atrapalhar na escola... Não... É porque aqui tem... Não, não... Nós nerds tem um quê de... 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 De mau exemplo, sabe? Aqui a gente tem um... Não, eu sempre fui... Eu sempre fui um nerd... Mesmo... Quase lambida, assim... É... A única questão é que eu faltava na aula sem motivo... Eu não ia muito à aula... Mas as minhas notas sempre foram... É... Boas... Nunca tive dificuldade de escola... Pra passar, né? É... Não, não... Eu tinha sorte... Minhas notas sempre foram boas, assim... Oito, nove... Nunca tive essa dificuldade, assim... Ah, bom... É... Mas eu... Mas era uma coisa assim... Que eu chegava em casa e jogava... Chegava em casa e jogava... Aí eu... Sempre fui muito preguiçoso, né? Então eu não ia muito na aula, assim... Segunda-feira era um dia que era terrível... Eu ia embora... Nossa... Por isso aí... Pra ir pra aula é um terror... Mas deixa eu entender, assim... Agora essa parte me deu uma certa curiosidade... Seus pais trabalhavam? Trabalhavam... Ah, então tá... Você tava sozinho pra ir à aula, né? É... Aliás, isso é uma coisa engraçada... Acho que desde os... Dez anos de idade... Eu já não tinha essa... Presença de ter ninguém em casa... É... Aliás, não tinha ninguém em casa... Entendeu? Então, por exemplo... A minha irmã estudava... Às vezes em tempo integral... Tinha tanto de manhã como uma tarde... Meus pais trabalhavam o dia inteiro... Então a minha... Rotina era... Entrar na perua... Vai pra escola... Entra... Volta com o perueiro... Desce... Entra em casa sozinho... Comida tava pronta... Era só esquentar no microondas... E ir jogar até dormir... Até dormir... Entendi... É... Não era... É uma coisa assim... De viver sozinho... Foi meio... Depois pra eu me adaptar... Foi meio estranho... Mas... É... Eu realmente me acostumei a ficar muito sozinho, né? Sim... Mas questão de jogo era maravilhoso... Porque eu não tinha que dividir em TV... Eu não tinha que fazer nada... É... Mas é aquela história, né? Como é que você falta aula assim... Do nada... E... Né? Como é que corte, né? Porque não tinha ninguém pra te mandar... É pra aula, né? Isso... Exatamente... A época que eu menos faltei aula... É quando eu estudava de manhã... Porque daí saia todo mundo junto... Então eu não tinha... Eu não tinha como correr, né? Alguém me acordava... Mas eu tinha um período... Teve alguns anos que eu... Estudei à tarde... Fiquei trocando muito isso, né? E aí... Tipo... Ah... Eu dormia até umas 10, 11 horas da manhã... Acordava, assistia... Tudo que tinha de desenho na manhã na TV... Que ainda tinha bastante... E daí eu... O Pirueiro... É... Que ainda tinha bastante na época... Aí o Pirueiro aparecia... Dava a mínima pra ele... Entendeu? Ele ficava lá buzinando... Depois ia embora... Era assim... Era uma vida fácil... Eu não posso reclamar disso, não... Uhum... Entendo... Acabou criando esse monstinho, né? É... Acaba criando... O nerd... Uma onda... Quer... Criando o monstro não... Até porque... Como você mesmo falou... Você tinha boas notas... Se você não foi reprovado por falta... Se não reprovou por falta... Ficava pegando... E vinha os avisos da escola... Olha... O Felipe faltou de novo... O Felipe faltou de novo... Minha mãe ficava puta, né? Porque até o Pirueiro falava... Olha... Ele não respondeu... Ele não tá indo, né? Eu não posso ficar esperando ele... Minha mãe ficava... Pedra a vida... Aí ela tinha essas coisas... Aí eu... Entrava no eixo... Ficava sem faltar... Mas eu ficava naqueles limites de falta lá... Era engraçado isso... Quer dizer... Hoje eu dou risada, né? Era um grande desafio da minha vida... Eu sempre... Assim... Eu não tive esse processo em casa... Em casa eu... Minha mãe não trabalhava... Então... Eu nunca tive isso... Sempre tinha alguém pra me mandar pra aula... Vá pra aula... Vá pra aula... Vá pra aula... Bom... E... Depois do Metodinha você já entrou... Como reclamar... Entrou no... Aí eu entrei no mundo dos Final Fantasy... Dos Final Fantasy... E depois do Final Fantasy foi... Foi Gran Turismo... Então assim... É... Que nem eu falo... O Metal Gear Solid eu zerei... Eu fiz literalmente tudo que tava pra fazer naquele jogo... Eu... Final Fantasy 7... Eu só zerei... Porque eu... Eu gostei muito do 7... Na época eu já tinha uma certa compreensão, né? Então eu consegui acompanhar um pouco a história... Mas aí eu joguei o... Eu quis jogar o Tactics... Porque eu descobri aquela coisa do RPG, né? Sim... E eu tinha um save de 200 horas no Tactics... Nossa senhora... Então eu meio que abandonei o 7 rapidinho assim... Logo que eu terminei... Não fiquei rejogando o 7, né? E aí eu já peguei o 8... E quando eu peguei o 8... Que era aquela coisa assim... Peguei na época do lançamento... Era uma coisa... Tipo... Aquela maravilha gráfica... Maravilhosa... É... Filme... Passando na sua tela... Aquela coisa de louco... Que eu acabei apaixonando pelo jogo... E Final Fantasy 8... Foi o único Final Fantasy que eu realmente fiz tudo... Assim... Eu peguei todas as cartas do card game... Eu... Literalmente fechei ele... É... Matando todos os weapons... Tanto que o meu... Meu nickname veio... Do Final Fantasy 8, né? É da... Da Omega... O Weapon... E... E aquele foi o jogo... É... Foi o único Final Fantasy que eu joguei inteiro assim... Mas joguei o 9 também... Fechei... É... Na época eu não gostei muito... Eu acho que hoje eu... Eu fiz besteira... Eu devia ter jogado mais... É... Depois eu já entrei no... No Gran Turismo... No primeiro eu não achava muita graça... E no... No segundo eu... Também tirei todas as carteiras de... Com ouro... Entendeu? É... Porque eu literalmente... Eu tinha tempo pra fazer as coisas... Era uma coisa meio idiota assim... É... Gran Turismo... Gran Turismo foi um jogo... Que eu gostei muito... Eu joguei só o segundo... Quer dizer... Eu joguei o segundo... Na casa do amigo meu... Que ele tinha um... Tinha um Playstation 2... Ele me chamou assim... Um dia a gente se encontrou... Ele falou... Cara... Eu comprei um videogame... Eu tenho que passar lá em casa... Pra tu ver o videogame... Muito legal... Não sei o que... Ele jogava PC comigo né... E aí eu fui na casa dele... E ele tava lá com o Playstation... E ele me mostrou o Gran Turismo 2... Só pra... Só pra... Pra eu não ficar aqui com... Com essa memória ruim que eu tenho... Já era o Playstation 2 né... Não... Não... Acho que você jogou o 3... Não... O Gran Turismo 2 era no primeiro... Não... Era no primeiro né... Era no primeiro... Era no primeiro... Então não... Então era o primeiro... Era no primeiro... E aí... Nessa época... Eu cheguei a gostar muito... Eu cheguei... Eu joguei muito com... Com o carro que ele já tinha... Liberado... Que era um... Um Suzuki... Não sei se você lembra... O Suzuki de racing... Eu lembro claro... Muito rápido o cara... É o carro... O jogo era extremamente equilibrado... Até o momento que você descobriu aquele carro... É... E aí... Porque ele era feito só... Ele era feito só pra... Time Trial... Só que ele... Ele servia pra todos os modos de jogo... Todos os modos aceitavam ele... E aí ficava fácil... É... Mas aquele carro era uma maravilha... Maravilha... Eu cheguei a jogar umas corridas com ele... Até curtir e tal... Mas... Claro né... Na casa do outro... E eu já não tinha mais aquela... Aquele tempo todo... Aí cheguei a gostar muito desse jogo... Bom... Isso foi... 2000 e... 2000 já né... Eu vou até ver aqui... É... Porque esses jogos... Eu tinha chance de jogar... Lançamento e tal... Mas... É... Era uma coisa... Que... Eu tinha duas coisas né... Eu... Eu tinha a questão de comprar a original... Porque não conhecia a pirataria... Mas aí chegou um ponto... Na época... É 99 né... A 99 pra 2000... Eu meio que descobri a pirataria... Infelizmente... E felizmente... Porque no Brasil... Eu realmente não tinha condição né... É... Complicado demais... E aí foi... Aí... Aí a coisa meio que decaiu... Essa coisa de ficar... Zerando o jogo inteiro... Ela meio que deixou de existir... Porque... Era muito fácil ter jogo né... É... Aliás... É a parte ruim da pirataria... Eu até achei o meu pacote de jogos do... Do Playstation... É a parte ruim da pirataria né... Eu não sei se você concorda comigo... Aí você pega... Você tem acesso a muita coisa... Você começa a comprar... 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 Ao invés de comprar um... Dois... Você compra... Vinte... Dez... Vinte... Você compra aquele pacote enorme de coisa... E não joga metade... É igual a jogo de promoção... Eu abria... Abria o jogo... Jogava quinze minutos e... É... A gente voltava pro outro jogo aqui... Que tava mais divertido... É igual a... É jogo de promoção de Black Friday né... Que nós estamos aí na... Pra quem é gold... Já tá com... O adiantado da Black Friday... Tem um monte de gente comprando um monte de jogo... E aí a maioria vai jogar esse jogo daqui a um ano... Né... Acaba não jogando o jogo... Que comprou... Porque esquece... E aí vem outro jogo melhor... Sai um jogo mais bacana na... Game with gold... E aí o cara vai esquecendo... Vai esquecendo... E não joga... Mas a lista... Mas a lista da vergonha... Hoje é grande também... Não é... Não é porque... Desistir da pirataria faz anos... Mas mesmo assim a vergonha continua grande... Não... A lista está sempre grande... A gente recebe jogo de gold... A gente... Assina Game Pass... Vai tudo na fome aqui... É... E assim... A minha lista hoje de pronto pra instalar no Xbox... É pequena... Perto de outras pessoas que eu conheço... Só 210 jogos... Aí tem mais 25 que estão instalados... Fora o Game Pass... É... Fora o Game Pass... O Game Pass tem 100 de bobeira lá... É... Tem mais... Tem 100 de bobeira... É... Pra 2003... O meu Playstation começou a morrer... Sim... E aí eu lembro que eu troquei pro Nintendo 64... Mas eu fiquei muito pouco tempo com ele... Mas... Deu pra... Deu pra jogar algumas coisinhas... Assim... Deu pra jogar Mario 64... Deu pra jogar... GoldenEye? GoldenEye... Deu pra jogar... O jogo mais falado no Nintendo 64... Eu acho que... Os Marios... E tal... Eu gostava de Mario Kart... Mario Kart e Mario Party... Pra mim era... A melhor coisa... A coisa mais divertida... Assim... Porque eu tinha... Aqueles amiguinhos da vizinhança... Sim... Então... Galera... Levava o próprio controle... Conectava lá na tua casa... E tudo não jogava... É... Isso era legal do 64... Tinha quatro... Quatro entradas... Né? Uhum... É... Quatro... E aí tava muita gente jogar... Nessa época... 2002... 2001... Mais ou menos isso... Né? Uhum... Tava nascendo Matheus... Né, Matheus? Eu tinha 99... Olha, Matheus... A gente até pulou um pouquinho... Matheus já tava nascido... Olha... Mas ainda não tava jogando, né? Três anos... Tava meio brabo, né? Não... Mas daqui a pouquinho... Eu fui jogar em 2000... 2000... E... Pelo que você tava contando aqui... Pouquinho antes... É... 2003... 2004... É... Né? Mais ou menos isso... 2004... Cinco anos, né? Você falou... É... É... E aí... Só pra... Só pra... Só pra botar no contexto aqui... Qual foi o primeiro videogame que você jogou, Matheus? Nintendo 64... Então é mais ou menos... É aquela história... A gente vai ficar um pouco assíncrono... Nesse papo, né? Mas... Você também já... Chegou a jogar esses jogos... Provavelmente... Nem lembre, né? Direito... Ah... Eu lembro de alguns... É... Tem alguns que tipo... Não tem como esquecer... Tinha... Eu não lembro o nome... Mas eu jogava... Eu era fascinado em um que era... Como se fosse uma ideia de Toy Soldiers... Era um bonequinho militar... Mas aqueles de brinquedo mesmo... Que tinha no Nintendo 64... Era mó legal jogar... Eu jogava pra caramba... Isso... Banjo Kazoo... E... É... Mas tinha outro que eu jogava... Ah... Doom... Meu pai gostava de jogar Doom... Então... A gente jogava Doom... Essa influência... Essa influência paterna... No jogo é legal... No jogo que ele tava jogando... É legal, né? O pai jogava Doom... Ele também jogava Doom... Cinco anos... Mas... O... O... O teu... O teu 64... Chegou a sobreviver... Até essa época... Felipe? Ou... Morreu antes? Não, não, não... O meu 64 acabou... Acabou que eu não... Não joguei muito com ele... E aí... Assim... Na época que o Matheus tava... Nascendo ali... Eu descobri uma outra coisa... Que foi um... Que foi o terror da minha vida... Que foi um negócio chamado Half-Life... E... E... E aí... O 64... É... Acabou virando pó lá... Ele... Deu um problema... E eu... Falei... Ah... Não vou me jogar o 64... Ficou encostado em um canto... Até acho que... Em alguma mudança... Ele se perdeu, né? E eu... Eu só jogava Half-Life... Half-Life... E depois de Half-Life... Virou Counter-Strike... E aí... Entra aquela fase... Das Lan Houses... E... Vamos embora... Entendendo... Aí virei jogador de PC... É a época de PC, né? Realmente... É início de 2000... Realmente foi a época que as Lan Houses... Praticamente explodiram no país inteiro, né? Em 2001... 2002... E aí foi embora... Foi até... Eu acho que até 2005... 2006... As Lan Houses ainda... Se aguentaram no mercado... Mais ou menos... Engressado que... Parece que foi uma década... Mas não... Foi nem pouco tempo... Foi... Foi... Mas foi um pouco tempo... Bastante agitado, né? A de se convir, né? Que a gente jogava... E tava em Lan Houses direto, né? A gente... Porque eu também frequentava, tá? Embora... Mais... Mais velho... Eu fazia parte de um clã... Na verdade... Eu tinha um cliente... Que era Lan Houses... E aí depois... Fiquei amigo dos caras... E aí o cara montou... O time na Lan Houses... Pra um final de campeonato... Ele queria... Brincar... Mas aí ele achou melhor... A gente não jogar no campeonato... Aí falou assim... Porra... Será que a gente se garante... Pra ganhar do campeão... Do campeonato? Eu falei... Ué... A gente brinca, né? Se a gente perder... A gente diz que a gente não treinou pra jogar... Se a gente ganhar... Mérito da gente... Ah... Mas a gente ganha fácil... Eu falei... Então tá bom... E realmente foi assim... A gente jogou com... Jogamos... Depois do final do campeonato... Com o campeão... Foram duas partidas só de... De graça, né? Só de brincadeira... Realmente nós ganhamos do time de campeões... Mas era assim... Porque a gente tinha muita maldade no coração, né? Mas sim... Mas aí... Isso aí... Bom... Vamos lá... Aí o... O... O Matheus... Jogando 64... Aí Matheus... Você começou a ler o quê? Ou por onde? Que quadrinho que você começou a ler? Porque provavelmente você também tinha sequência... Cara... Tive... Mas... Assim... Eu nunca fui um cara que gostou muito de ler... Né? Meu irmão que gostava pra caramba de ler... Eu nunca gostei... Que é... Mas eu acho que os primeiros quadrinhos que eu fui ler, meu... Assim que... Ah... Todo mundo na escola começou a ler... Aí eu falei... Ah mano... Vou ler também... Foi Capitão Cueca... Aí eu comecei a ler isso daí... Mas também depois de um tempo que me desinteressei... Falei... Ah cara... Ler não é pra mim não... E... Não li... Aí quando eu fiquei mais velho... É que aí... Tipo... Comecei a gostar de ler... E fui atrás de algumas coisas antigas... Tipo... Halo... E quando eu resolvi ler... Já tinha muito Halo pra ver... Sim... Sim... Bom... Mas aí... Na época do videogame... Você... Você nessa época de... De lan house... Você ainda não... Não ia pra rua, né? Eu nem... Eu nunca fui em uma lan house, cara... Nunca fui... Sério mesmo? Nunca vi uma, pra ser sincero... Sério? É... Sério... Nunca... É coisa da gente organizar um passeio à lan house... E levar você... Pra você conhecer uma lan house... Sabe como funciona... Assim... Sentir o cheiro... Essas coisas desse tipo... É porque é aquela, né? Na época... Também não ia adiantar muito... Porque eu era muito pequeno, né? É... É isso que eu tô falando... Na época você não frequentava... Mas você chegou a jogar... Alguma vez... Jogou do PC, assim... Do Half-Life desses mais antigos? Cara... O que eu jogava mais antigo... Eu já cheguei a jogar bastante coisa em PC... Mas... Quando eu tive o meu... Foi... Age of Empires... Eu jogava... Eu joguei desde o 1... Né? Eu peguei o 1... Acho que quando lançou... Se não me engano... Não... Não sei se foi quando lançou... Mas... Não, quando lançou... Não foi... Não foi... Não foi... Não foi... Não foi... Não foi... Eu acho que ele foi... Age of Empires é de 98... Eu acho... Eu já joguei o 2... Em 99... 2000... Por aí... Eu antes de me mudar pra mim... Eu joguei o 2... É uma coisa assim... Que... Age of Empires... Ele ficou muito tempo no mercado... Então... Ficou... Vivo... Não tem massa... Muito boa, cara... É um jogaço, cara... Um jogaço... E vem aí o 4, né? Graças a Deus... Dá pra sair aí... Pera que a pessoa não vai rodar... É... Eu também tenho esse sentimento... Espera pra ver, né? É... Mas logo, logo... Eu vou arranjar... Um PC novo... E... O Felipe me diz assim... Aí... Dessa época de La House... Você já tinha o quê? Uns 15 anos... Por aí, né? Mais ou menos isso aí... Mais ou menos isso aí... Já... Já chegando ali no segundo grau, né? Segundo grau, né? Ah... É... É... Porque... Como você mesmo disse... Como você mesmo disse... Nunca teve problema... Não... Não... Não parou no meio do caminho, né? É... Eu tive... É... Na verdade... Eu... Na verdade eu até parei... Mas aí não por uma questão de... De notas nem nada... Foi porque... Eu tive depressão mesmo... E aí eu... Eu tive um intervalo grande... É... De ficar sem estudar... Mas foi uma coisa que... É... Era até engraçado... Porque... É... Aí não... Eu não... Não tive uma cobrança de estudar, né? Enquanto eu tava... Depressão e mudando isso... Então eu... Eu fui me formar de ensino médio mesmo muito tarde... Fui me formar de ensino médio só em 2007... Eu tive uma perda de 3 anos aí... Gradual, assim, né? Um ano vai... 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 Mas... Mas nunca por nota... Nunca por nota... Sim, sim... Por nota eu não tive dificuldade mesmo... E... Mas... Mas era até engraçado... Porque eu ia muito em lan house, cara... Ia muito em lan house... Joguei... É... Competitivo... Esse tipo de coisa... Chegou a jogar CSC... Porque era meio natural, assim... É, acaba sendo, né? Cheguei, mas... É... Era uma coisa que era assim... Você jogava muito... Obrigatoriamente as pessoas... Queriam formar clã... E aí como você ia, por exemplo... Todo dia numa lan house... Eu ia... Toda semana... Duas, três vezes... É... Pra fazer uma sessão de jogo... Então as pessoas... Viam como você jogava... E falavam... Ah, então você é no clã... Porque... Querendo ou não... Você treina mais o que os outros... Você joga melhor, né? É... Não era necessariamente bom... Mas eu jogava muito, né? Então... Era um cara treinado... Também não era necessariamente treino, né? Mas você jogava... Quantitativamente mais... Quantitativamente mais... É... Quantitativamente mais... E as lan houses organizavam rankings próprios, né? De... Também... É... Na época que era pra... Pra realmente começar a participar de Liga Monken... Esse tipo de coisa... Eu... É... Eu me troquei... Porque se é o Battlefield... Ou... É... Eu parei de jogar... É... É... CS... Porque eu achava o Battlefield mais divertido... Porque eu sempre joguei por diversão, né? E... É... E até rolou... Aí rolou ter um clã mesmo de Battlefield... Aí a gente jogou competitivo... Mas jogava online, né? Nunca teve um grande campeonato de Battlefield... É... Nunca teve... Nem de Metal e nem de Call... Infelizmente... Não... Nunca teve... Hoje em dia... Hoje em dia que isso acontece... Mas Battlefield era uma coisa muito tensa... Porque... Eram times de... Oito ou doze pessoas, né? O time tinha oito por falta de gente mesmo... É... Era... Era muito divertido... É... A gente passava corujão... É... A gente passava corujão fechando os servidores... Entendeu? A gente fechava... Servidor de terra... Servidor do wall... A gente fechava... Tipo... Entravam os oito... Nosso time de um lado... E a gente fechava... A fase... Entendeu? Porque a gente jogava pra competitivo, né? Fazer... Às vezes a gente ia em corujão... Pra jogar a campeonata em servidor alemão... É... À noite... Entendeu? Era uma coisa muito bizarra... É... E a gente ganhou alguns, assim... Algumas brincadeiras, assim... A gente ganhou... Mas nunca... É o que eu falei... O Battlefield nunca teve competitivo, né? De uma cena competitiva... Então... Ficou uma coisa pessoal, né? Sim, sim... Acaba sendo... Acaba que a gente... Que... Essa época que queria jogar um campeonato legal... Não tinha, né? Não tinha nada pra gente jogar... Né? A gente... Passava o... Praticamente o tempo todo tentando... É... Ter alguma coisa pra chegar lá, né? E a gente realmente passou muito... Eu passei muito... Muita tristeza... De não ter... Um... Um campeonato que a gente pudesse participar... Jogando... Jogando esses jogos, né? Que isso tinha... Eu organizei campeonato pra... Pra jogar... É... Call of Duty... Fiz... Fiz participação de campeonato de Call of Duty... Ajudando... A organizar e tudo mais... Mas... A gente não conseguia organizar um campeonato de Call... A gente não conseguia ter um... 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 Um campeonato legal de... De... De Battlefield... De Battlefield, então... Era inviável, né? Era impensável, cara... Porque... Uhum... A gente não conseguia ter... Nada... É... Chegar aberto disso... Chegou até um... Battlefield de 42... Chegou até um campeonato brasileiro... É... Os caras em São Paulo ganharam... E... Jogavam numa house aqui em Campinas... Que era a... A Orion... E eu tinha acabado de entrar no time... E... A gente convidou os caras... Porque a Orion fazia seletiva pra Liga Monk... E seletiva pra... Pra outra... Pra campeonato latino aqui em Campinas, né? E aí... Aconteceu da... Dos caras chegarem... Ah, a gente é campeão brasileiro... Mas é um campeão que foi só... Um campeonato brasileiro que foi só na cidade de São Paulo, né? E... A gente... Bateu tanto nos caras... Era oito contra oito... E a gente passou duas pessoas do nosso time... Eu e mais um outro... Outro cara lá... É... Pra jogar dez contra seis... O último mapa... E... Mesmo assim... Aí equilibrou mesmo um pouco... Mesmo assim... Perderam os três mapas... Da gente... É... Assim... O Battlefield era... Era ridículo... Porque não tinha nenhum nível de profissionalismo nele, né? É... E o nosso time de Battlefield era tipo assim... A gente treinava... A gente treinava CS... Com alguns times de... Profissionais que enfrentavam G3X, MBR, esse tipo de coisa... Participavam dos treinos do CS dos caras... E depois... Quando os caras iam se divertir... A gente jogava Battlefield com eles... Então... Era uma coisa assim... Era... Claro que a dinâmica do Battlefield era diferente... Mas era nesse nível de... De... De pressão que a gente jogava... E os caras não jogavam com ninguém de CS... Jogavam só Battlefield entre eles... Então... A disparidade foi muito grande... Mas é... Aquela época de La House foi muito boa, cara... Nossa... Gastei dinheiro pra caralho... Acho que dava pra comprar até um... Um Xbox One... Hoje... Fácil... Sim... Aquela época de La House... Eu não gastei... Você gastava aos pouquinhos, né? As pessoas não notavam... É... Não... Os pouquinhos... Era tipo assim... Vinte reais por dia esses pouquinhos... É... Tinha quatro vezes por semana numa La House... Então... Faz as contas aí... É... Eu nessa época... Eu comecei a gastar menos... Porque o que acontecia... Eu... Como eu falei, né? Que o cara era do... Era cliente... Depois passou... Passou a ser amigo... Depois passou a ser... Do time... Eu passei a ser do time... Então eu tinha um acesso mais tranquilo... Na La House... Uhum... Inclusive... Uma das coisas... Que me fez frequentar bastante La House... Era que o pai do cara falou pra... Quando a gente... Logo que a gente começou a... A ficar mais próximo, né? Conversar... Trocar ideia e tal... O cara virou pra mim e falou assim... Não, olha... Libera eles dois... Quando eles quiserem jogar... Tá liberado... Só que... Pô... Eu não tinha mais a idade de... De chegar lá, né? Pô... Tá liberado... Eu vou jogar o dia inteiro... Né? Não fazia, né? Então eu ficava lá... Não, é... Às vezes eu chegava lá... Seis horas... Sete horas da noite... Dependendo do... Do dia de trabalho... Às vezes ia direto... Né? Da rua... Pra La House... E aí chegava lá... Ficava batendo papo... Geralmente eu ficava batendo papo com... Com o cara que é meu amigo, né? Que era o gerente da loja... Uhum... E aí ficava trocando ideia com ele... E aí quando dava umas... Oito e meia... Nove horas... Que já tava assim... Já mais calmo... Aí ele falava... Ah, vamos jogar alguma coisa aí... Vamos jogar um... Alguma coisa... E aí a gente sentava pra jogar... Ele sentava assim... Numa máquina perto do... Da gerência, né? Aí perto da... Da ilha dele de trabalho... Uhum... Eu sentava do outro lado... Ou sentava do lado dele... Se fosse um cooperativo e tal... A gente ficava jogando... Batendo papo... E aí eu jogava uma hora... Às vezes... Às vezes nem jogava... Tinha dia que eu ia pra lá... E ficava o dia inteiro na La House... Batendo papo... Uhum... Tava começando... Às vezes vendo um filme... Tinha essa também... A gente conhecia muitas pessoas... E... E acabava... Jogando outras coisas na La House... Joguei muito Diablo 2 também... Por exemplo... Mas... Jogava sem... Sem compromisso... Né? Tipo... Diablo 2... Eu fui terminar a história dele... Muito... Muito tempo depois... Assim... Ninguém tinha muita noção... Do que eu tava jogando... É... Joguei muito Dota também... Mas era até engraçado... Porque do mesmo jeito... Que a galera pega no pé... Que quem joga LOL hoje... O jogo de viado na época... Era Dota... Você tem frescura... Você vai jogar Dota... Exatamente... Esse negócio de ficar controlando bonequinha... É coisa de frescurento... Às vezes você joga Dota... É porque... Na verdade era assim... Porque você tinha o... Warcraft... Né? E... Que era divertido... Que era divertido... Era um jogo de estratégia... Era um jogo complexo... E tudo mais... Mas aí o cara queria jogar Dota... Porque ele só queria jogar com o herói... Né? É... E aí ele não conseguia jogar Warcraft... Do jeito certo... É... E jogava... Jogava... É... Você não sabe jogar Warcraft... Vai jogar Dota então... Vai jogar Dota... Essa época aí de Dota... Já era 2004... Né? Por aí... Já era... Já perto da época do fim... Foi a época que o... Foi a época que em Belém... Que teve campeonato... Um campeonato de Dota... Que a gente mandou um cara... Para São Paulo... Inclusive... Mas aí... Mateus... 2004... Cinco anos... Né? Mateus... Aí tu tava começando a jogar... Nessa época... Né? É... E aí Mateus jogou... Mateus foi pra escola... Começou a ler... Nossa... Mateus faltava bastante também... Por que Mateus? Mateus faltava aula... Voltava no jardim já? Já faltava aula no jardim... Eu sempre tive assim... Eu sempre... Eu sempre... Não é questão da escola... Eu sempre apontei muito... Mas nunca fui pego... Entendeu? Essa é a verdade... Garoto esperto... Garoto esperto... É então... Esse que é o perigoso... Né? Você sabe né? O verdadeiro bandido... É aquele... Como eu tava na minha entrevista... No Globão... Esse é um malandro... Né? Quando... Quando eu comecei... Acho que eu entrei assim... No que seria o Fundamental 1... Né? Que foi pré... E os caralhos... Eu começava... Foi quando eu... Mais só o tempo que eu... Na minha escola... Começou a ter... É... Enfermaria... Aí eu ia pra enfermaria... Mesmo sem não ter nada... Tipo... Inventava uma dor... Inventava qualquer coisa... Só pra ir lá... E tipo... Perder tempo de aula... E quem sabe... Ligarem pra mim... Ligarem pra minha mãe... E falar... Ó... Seu filho tá passando mal... A senhora quer vir me pegar... E minha mãe... Ia pegar... Isso ela já sabe né? Aí... Ela não... Sabe... Sabe ou não? Nessa fase... Sabe... Sabe ou não? Porque... Preste atenção... Ela pode ser que ela venha ouvir isso né? Não... Bom... Eu não vou apagar não... Vai ficar aí tá? Sabe sabe... Vai ficar aí então... Então... Eu costumava usar... Tipo... Como a gente chama material escolar... Tinha tinta... Eu usava tinta... Vermelha... Pra... Pra imitar... Sangue... Pra quem sabe... Tipo... Ah... As naristas sangrando... E tal... É dispensado... Rapaz... Eu vou dizer uma coisa pra vocês... O pessoal da enfermaria dessa escola... Era muito bobo né? Também né? Tipo... Não não não... Mas isso aí... Foi antes da pessoa da enfermaria... Isso aí... Era quando tipo... Não tinha enfermaria... Era só... Tipo... O máximo que tinha lá... Era uns remedinho... Tá ligado? Que você pedia pra diretora... Que ele é tipo... Aqueles remedinho... Ah... Estou com dor de cabeça... Mas o que ele tá falando... Eu fiz também cara... Você acha que não? Nossa... Eu já dei umas dessas... É... Primeira série... Estudava num colégio de freira... Que... Porque calhou com outra coisa... É... Eu... Eu falava que eu tinha... Tava tendo dor de cabeça... No meio da aula... Quando eu ficava muito chateado... Não queria ir pra aula... Aí eu falava... Ah... Tô com dor de cabeça... Aí elas me tiravam da aula... E eu ficava lá... Com as freirinhas... Tomando chá... Elas me deixavam dormir... Numa mesinha lá... Entendeu? Oh... As coisas dessas assim... E... Pra melhorar da dor de cabeça... Aí eu menti tanto... Que eu tinha dor de cabeça... E... É... Minha mãe me levou num... Num oftalmologista... Porque a escola indicou... Que aí ele... Ele tem muita dor de cabeça... Então ele... Tá ficando míope... Tá ficando míope... Alguma coisa do tipo... E aí até... Tinha... Hipermetropia, né... Tinha um grau muito baixo... E aí eu não queria usar óculos... Cara... Na verdade eu me estetei mais do que... Do que ganhei... Deu mais trabalho do que eu fiz isso... Mentira tem perna curta... Isso acontece... Sim... Aí quando... Quando as lan houses foram pro saco... Aí na época que começou... Ragnarok... E aquele monte... Aquela enxurrada de jogo MMO, né... Que teve, né... No mercado... Um atrás do outro... Sem parar... Que os jogos começaram... Que na verdade foram... Eu digo que foram três... Três... Três fatores que levaram... A queda do reino das lan houses, né... O primeiro fator foi... Os jogos de MMO... Que... Só foram sucesso... Porque eles eram... Rodavam em qualquer tipo de máquina... Né... E... As máquinas para jogar os jogos... Que começaram a sair logo nessa sequência ali... De 2005... 2006... Tiveram um crescimento muito rápido de... De requisitos, né... Foi... Começou a sair... Uhum... Placa de vídeo em cima de placa de vídeo... Cada vez melhor e mais cara... O dólar estourou também... Foi a época que o plano real... Que o real foi... Deu a primeira zoada... Deu a primeira espocada no real... Que ele saiu de um para três... E começou a ficar muito difícil... Foi a época em que... A gente ficou numa crise econômica... No final do governo... FHC... Porque era a entrada do... Do nove dedos... Né... Que não fez nada de diferente também... Não deu nenhum... Não criou... Não cumpriu nenhuma das promessas dele... Ou seja... O país continua a mesma coisa... Né... E... O que que aconteceu aí... Os micros... É... Os micros mais baratos... Que geralmente todo mundo tinha em casa... Pelo menos pra... Ali usar uma... Um... Internet Explorer, né... Era o início da internet... Pra todo mundo... Né... Foi quando começou Velox... É... Porque... E também era uma coisa que assim... Nesse só falando... Tinha a facilidade de ter o computador... E tinha... Uma coisa que todo mundo tinha discado aí... Pra... Pra lan house... Pra usar a internet rápida... E aí do nada... Todo mundo tinha conexão 128... 256K... Não precisava mais... E aí colocava um Ragnarok ali no PC... E pau... Ninguém precisa mais lá... É... Também... Combinou as duas coisas... Não... Combinaram as... Combinaram as três coisas... O jogo que não precisava de muito... O micro que todo mundo tinha... Porque... É... Por causa do fenômeno da internet em casa... Né... Que virou um fenômeno... E... Os jogos que você não conseguia rodar na tua máquina... Né... Nem as lan houses estavam conseguindo manter... Porque os... Os computadores começaram a ficar muito caros... Pra manter... Uhum... Os jogos atualizados... Né... Os jogos mais... Na época... Na época também teve aquela parada... De 2004, 2005... Foi quando começou a... Quando saiu o primeiro Xbox... Já era o PS3... Que saiu o... Que saiu o... Que saiu o Call of Duty 3... Que só saiu pra console... Também... E aí... Quando eles começaram a... 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 Produzir jogos... No passo pra frente... Já começou a ficar muito difícil... Das lan houses se manterem... E aí elas foram pro saco... Aí começou a... Começou o decline... De lan house... É... Foi toda uma... Uma combinação de fatores... Que não... De fatores... Não deu certo... Aí você foi jogar em casa... Né... Porque... Você não tinha muito o que jogar... Né... Acho que foi 2008 ou 2009... Foi... Foi isso aí... Eu comecei a... Ao invés de eu comprar um Playstation 2... Eu investi num PC... O dinheiro do Playstation 2... Vamos dizer assim... Ainda tinha um... Ainda tinha um Playstation 1... Ainda jogava Final Fantasy... Metal Gear... E etc... É a mesma coisa... Quando não tava lá na house... E... E... É... Foi isso... Eu fui pro PC e fui jogar... É... 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 Competidor do... Do Ragnarok... Que os dois eram da Level Up... Uhum... E eu achava a Ragnarok muito besta... Esse negócio de desenho em japonês... Não sei o que... Não... Não... Não via graça... Assim... Num jogo... Batei... É... Batei... Em... Em... Gelatinazinha no chão... Também nunca achei aquilo legal... É... Batei em gelatina... E tal... Não sei o que... Eu até cheguei a jogar algumas vezes... Mas eu não conseguia... Não conseguia... Não conseguia... É... É... Me prender no jogo... E o RF... Ele tinha uma proposta diferente... Que... É... Era maravilhosa... Assim... O jogo era horrível... Tá... É... Quer dizer... Até hoje... Se bobear... Eu posso dizer que eu jogue... Volto a jogar... Mas... É... Ele... A proposta dele era a seguinte... É... Eram três raças diferentes... Então era uma pegada meio... Word of Aircraft... Que era uma coisa que eu queria jogar... E não podia... Porque era muito caro... Né... Tinha que pagar por mês... Tinha que comprar o jogo... E tinha que ter um computador bom... Era muita combinação de coisa... É... E... Então você tinha... Era dividido... Em vez de ser Aliança e Horda... Eram três raças diferentes... Né... E... E... Aí... Dessas três raças diferentes... Tinha uma raça de robô... Uma de... Tipo... Elfos... Assim... E uma de... De anões... É... Os robôs... Eles tinham... Lança-mísseis... Era uma coisa futurista... Os elfos eram... Magos... Mais magos... Assim... E os anões... Eles subiam em... Em robôs... Né... Eram tipo uns Megazord... Pra eles lá... Então era uma coisa muito... Muito bacana... E tinha uma guerra... Tipo... Tinha três encontros de guerra... Obrigatórios... Assim... De PVP... De raça contra raça... Pra dominar um mapa... Cara... Então era uma coisa assim... É hora da... 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 Da guerra... É hora da guerra... E... Todo mundo logava... E tinha tática... E tinha técnica... E o jogo tinha uma... Um sistema de voto... Todo final de semana... Então tinha... Uma... Uma pegada política... Porque... É... A gente... Tinha que escolher o líder da raça... E o líder da raça tinha conselheiros... E tinha votação... Guilda... Cara... Foi uma coisa assim... Um jogo... Tinha uma ideia... Maravilhosa... Assim... De jogo online... Mas ele tinha muito bug... Muito... Muita abertura pra hacker... E... É... E aí... É... Eu mesmo... Assim... É... Eu encontrei hoje aqui... Hoje não, né... Esses dias aí que eu tava limpando meu armário... É... Eu não... Eu jogava certinho, né... Até o ponto que... A minha guilda descobriu como que uma outra... Uma guilda de uma raça diferente fazia os grandes itens deles lá, né... Que era na base do hack... É... Era uma coisa complicada... Precisava derrubar o servidor do jogo... Era terrível... Era uma bagunça total... E a gente descobriu um jeito relativamente mais fácil... E eu já tinha estudado um pouco de design de games... E eu sabia que os itens que eles estavam duplicando... Tinha uma... Tipo uma... Marcação, né... Uma etiqueta... Um flag... É... Com número serial, é... Com número serial, cada item era diferente... Eu falava assim... Se eu ficar copiando item... Uma hora ele vai ver que os dois itens tem a mesma... Etiqueta... Cês vão se fuder... Sim... E aí eu comecei a... A duplicar dinheiro... Só que eu acabei caindo na minha língua... Porque... Eu acumulei tanto dinheiro... Que... É... Eu... Não que eu comecei a gastar... Mas eu tinha mais dinheiro que o resto do servidor... Você tinha mais dinheiro que todo mundo junto do servidor... Então... É... Então muitas contas começaram a ser... É... Banidas... E a minha que não tinha teoricamente feito nada... Eu tava meio que na surdina... Eu só ia ter dinheiro infinito até... Até acabar o jogo, literalmente, né... Eu ia poder comprar os itens de todo mundo... É... Até hoje eu teria dinheiro... Não... Sério... Tipo... É... Foi muito feio o que eu fiz, assim... Eu fiquei... Tipo... Oito horas duplicando dinheiro... E foi suficiente pra duplicar mais dinheiro que o servidor inteiro tinha acumulado... É... E... Saiu um ban praticamente só meu... Uma semana lá... Vai ter uma divulgação de quem foi banido... Aí tinha só o meu nome... Meu nome e meus outros dois personagens, né... Eu falei... Puta, por que que eu fui banido? Eu falei... Eu não troquei item... Aí... Eu falei assim... Olha, por que? Vocês estão banidos por item... Vocês já falaram que estão banindo quem tá duplicando o item... Aí eles falaram assim... Olha, a gente não vai divulgar abertamente... Estava só banido, né... Antes eles estavam colocando que era por item... É... No fórum, eu reclamando... A gente não vai divulgar por quê... Aí eu mandei uma carta pra eles... É... Via Procon... Pra você ter uma ideia... Olha a noção de criança da coisa... Via Procon... Reclamando que eles não podiam me banir... Porque... Eu não tinha infringido as regras do jogo... Aí eles me mandaram... Um dossiê... Eles tinham mais de 100 páginas... Com todas as transações de duplicação de dinheiro... Caralho... O rastro, hein... É sério... Eu tenho isso guardado até hoje, cara... O rastro, hein... Do meu personagem... E... E que eu tinha... Comprado um item... Que... De um cara que tinha... Que tinha duplicado... O item que eu comprei não era... Tipo... O item que eu comprei era limpo... Mas eles estavam investigando esse cara... Eles viram que o cara vendeu o item... Ah, vamos ver quem comprou aqui... Porque eles estão... Trocando dinheiro nas contas... Aí eles abriram a minha conta... Tinha... Mais dinheiro que o servidor inteiro... Então eles fizeram questão de tirar o meu... O meu personagem na hora do jogo... Porque se eu começasse a gastar... Eu ia quebrar a economia do negócio... Uhum... Eu literalmente... Eu ia dar um dump na economia... Porque eu ia poder comprar as coisas... Num valor que ninguém ia poder gastar... Entendeu? E ia ficar tudo caro... Ia quebrar o jogo... Eles estavam certos... Entendeu? E eu achando que eu ia... Sair de bonzão dessa... Entendeu? Só porque eu... Tinha lido a regra lá... Não pode duplicar item... Então eu vou duplicar dinheiro, né? Tá certo... Só que você duplicou demais, né? Eu dupliquei demais... E foi nessa... Dupliquei demais, né? Foi nessa mesma época... Pra você tomar uma ideia... Me marcou tanto isso... E foi... Pensei... Eu sempre fiz muita pirataria... Óbvio, né? Até essa época aí... Depois dessa época... Eu não só parei de usar cheating... E esse tipo de coisa... Em qualquer jogo de PC... Que era muito fácil... E... Assim... Jogava online... Só em servidor... A beta... Que era de graça... E jogos que eram free... Tipo... Gunbound... Essas coisas assim... Sim... E eu parei de gastar dinheiro total... E eu parei de... De piratear... Eu falei... Ah, não mexo mais com essas coisas... Porque... É... Toda vez que eu mexo com isso... Eu me fodo... Toda vez que chegava assim... Alguma coisa de online... Ah, descobri como faz tal coisa... Eu saia do jogo... Sério, eu saia... Vinha com essa ideia... Eu falei... Não, vou sair... Porque... Já perdi o jogo a quinta... Eu fiquei tão... Tão marcado com essa história... Porque sério... É um negócio que tem... Um quilo e pouco de papel... Assim... Tem quase uma resma de papel... Peraí... Peraí... Eles te mandaram físico? Eles mandaram físico... Com carta de advogado e tudo... E você tem esse bagulho até hoje? Eu tenho esse bagulho até hoje... Eu imagino que você ia ter guardado esse bagulho até hoje... Eu tenho, cara... Eu vou tirar foto... Não, eu imaginei que isso tinha sido um arquivo, né... Não, não... Eles não mandaram aquilo, não... Eles mandaram por correio... Esse cara... Eu vou ver... Eu vou ver... Eu não lembro exatamente... Eu vou ver se eu consigo achar... Eu anexo no... É que eu guardei tão guardadinho... E ele já tá meio... Meio moído, né... De ficar... Ah, sim... Deve estar amarelo... Com café, esse tipo de coisa... É... Tá foda... Não, tudo bem... Só dá uma... Só põe a gente... Assim que eu achar... Eu dou um jeito... Mas não... É... Se der... Até segunda-feira... Porque aí eu... Eu fotografo e ponho no... No blog, né... Não vou inserir... Não, não... Eu vou... No mixer, mas eu ponho no blog lá... Pra o pessoal ver, né... Uhum... Porque é... É meio... É meio absurdo, assim... Tipo... É... Eles não... É... Teve muita gente que entrou no processo pra eles no Procon... Porque... A EULA... O tema do jogo... Não tinha nada disso previsto, entendeu... Uhum... Então teve realmente muita gente que achou que podia reclamar... Né... É... Ao invés de simplesmente ficar quieto... Perdeu... Acabou... Ah, que perdi eu vou começar de novo... E pronto... É... Perdi eu vou começar de novo... E... Dizia que era um status, né... É... Quem... O... O online sempre foi isso... Ser status... Até hoje é, né... Até hoje é... Tipo... Quem tem... Quem tem mais ranking... Mais... Mais ar... Mais dinheiro... GTA tá aí pra isso... Quem foi isso aqui... É... GTA... E... Milionários do GTA... É... É... Só... Só ver... Aquelas brigas... Por exemplo... Eu jogo Overwatch... É... Meu nível é platina... Né... Era... Já foi diamante... Mas é platina... É nível baixo... Só que eu jogo com a galera que é grão-mestre... Porque meus amigos são grão-mestre... Aí quando perde o jogo... É... Culpa de quem? Culpa é do platina... Culpa é do platina... É... Porque vocês trouxeram platina pra jogar... Todo mundo, né... Mas... Claro que... É... Se der errado... É... Jogando de suporte ainda... É... Então... Até hoje é isso... Mas... É... Esse negócio de cheating... Isso de coisa que eu vejo hoje em dia... Eu falo assim... Cara... Que bom que eu tomei uma paulada... Naquela época... Porque... Se você usa cheating hoje... Por exemplo... Nos consoles... Você perdeu o console, cara... E aí... É... Você perde o console... Aí é um prejuízo que não... Não tem... Não tem de chão pra ser depois... Não tem compensação nenhuma... É... Na verdade eu... Só pra comentar essa história... Eu tive um Wii... E o meu Wii eu desbloqueei... Mas... Porque ele não tinha nada online... Quer dizer... Tinha... Mas era tão ínfimo... Diante de... Do tudo... Que não tinha problema... Não... Mas... Todo mundo que eu conhecia que tinha Wii... Tinha um Wii desbloqueado... Incrível... É... Não... O Wii era muito massa de desbloquear... Cara... Tu desbloqueava com software... Cara... Então... Cara... Eu sempre fui muito certinho... Eu não gostava de fazer nada contra a lei... A única coisa que eu fiz contra a lei... Foi de jogo pirata... Foi isso... Porque sempre que eu fazia... Sempre que eu ia contra a lei... Qualquer coisa... Eu sempre... Eu... Uma sorte tão grande... Que eu sempre era pego... Então eu não fiz nada... Eu nunca... Eu nunca usei hack... Nunca cheitei... Nunca fiz porra nenhuma... Porque eu sabia... Se eu fizer... Com a sorte que eu tenho... Eu vou me ferrar... Ah... Eu falo assim... Eu falo assim... Cara... Eu não entendo... Tem muita gente surtuda... Porque eu tava vendo assim... O pai do amigo meu... Mano... A gente foi... Lá... Né... No centro... Aí o cara parou... No nego... No... Ali no lugar onde era a zona azul... E aí ele tinha que... Tem que pagar o negócio... Pra ele... Ficar ali... Ele falou... Não vou pagar... Mano... O filha da... E ele sempre vira... E faz um monte de cagada no trânsito... E não leva multa nenhuma... Aí... Mano... Pra você ter uma noção... Ele levou uma multa... Levou uma multa... Só que tava ali escrito assim... No papel... Se você for... E se convidou a se pagar... A partir do momento que você leva... Foi lá no... No zona azul... E pagar o bagulho... Você... A multa... Cancela a multa... O cara conseguiu... O cara cancelar... Se é eu... Eu tenho certeza... Dá... A multa vem pra mim por um segundo... Eu chego lá um segundo depois... Já era... Já me peguei... Eu não tenho sorte com esses bagulhos... É... Tem... Tem uma galera que é incrível... É... Não só a pronta... Como consegue se safar... É... Eu entendo... Eu entendo isso... Eu entendo isso... Mas o que é... Ele não se safa... Porque é tipo assim... Ah... Ele fez alguma coisa... É pura sorte... Sim... É sorte... Sim, cara... Não é todo mundo que... O cara deve ter sido muito bom... Noutras vidas, velho... É... É aquela história... Não existe o crime perfeito... Mas existe o cara que dá a sorte, né... Tem isso, né... Com certeza... Mas assim... Piratear, ô Felipe... Era uma questão só... Não era só uma questão necessária... Porque às vezes era a única solução que a gente tinha... Porque não tinha, cara... Você queria comprar um jogo... Você comprava um pé e por tipo... Não, cara... Tu queria comprar um jogo... Simplesmente ele não existia no mercado... Ele não existia em lugar nenhum... Você não achava o jogo... Pra comprar... E aí você saia procurando, procurando, procurando... Procurando... Não achava... Eu fui começar a comprar jogo... Quando eu trabalhei em 2000... Pra 2001... Numa loja... Entendeu... E que, pô... Assim... O jogo... Que eu comprei Rainbow Six... Era 120 pau, cara... Um jogo... Era praticamente... É... Naquela época... Deixa eu ver mais ou menos o quanto... Significava isso... Né... 200... 120 reais... Era que ano que foi? 2000... 2001... 2000... 2099 pra 2000... Ah, tá... Vamos... Na pior das hipóteses... Era o quê? 1,50, 70 dólar? É... Era quase 1 pra 1... É... Era quase 1 pra 1... É... Era quase 1 pra 1... Quase 300 reais hoje mesmo... Uns 200 e pouco, é? É... Exatamente... 200 e pouco reais... É um preço de um jogo novo... Só que você não tinha... O salão que você tem hoje, né? Uhum... O salário era bem menor naquela época... E aí, porra, cara... Era metade de um salário, porra... Comprar um jogo... Aí eu falo... Não, né? Não dá... Aí eu tinha... E como eu trabalhei na loja... E nessa época... A loja já não tava bem das pernas... E pra não ficar sem receber... O que que eu fazia? Uhum... Como eu não gastava passagem... Né? Eu andava... Eu ia pra casa andando... Eu voltava pra casa andando... O que que eu fazia? Eu... Eu pegava... Eu pegava o jogo... Né? A preço de custo... E descontava do pagamento... E aí eu já tava... Assim... Minha irmã já tava casada... Mas ela tava morando lá em casa... Com o marido da época... E a gente já dividia despesas... Então já tava mais tranquilo... Pra mim um pouco... Uhum... Entendeu? E aí eu já podia gastar um dinheiro com o jogo... Aí eu nessa época... Realmente eu gastei... Com esse jogo... Eu tava um pouquinho melhor... Mais tranquilo... Mas aí... Mesmo assim era muito caro... Quando eu me mudei pra Belém... Porra... Aqui não tinha, cara... Aqui pra você achar um jogo era terrível... Tu não achava lugar nenhum... Tinha loja de informática... Mas as lojas de informática não tinham jogo... O que tinha de jogo na loja de informática... Era o que tinha em revista... Aí tu comprava jogo de 4, 5 anos... É... Aí porra... Não dava, cara... Aí... O jeito era ir atrás do piratão, né? Aí... A internet fez a festa da galera, né? A galera fazia a festa na internet... E morre... É... Essa fase aí... E essas coisas... Também eu... Depois dessa questão da pirataria... Eu acabei descobrindo um... Um jogo que eu já conhecia... Eu já jogava... Que era a Neville Internites... Uhum... De PC... E... Na época que eu jogava na House... Era... Era pesado... Mas... Depois de 2007... 2000 e tantas... Assim... 2006... Sei lá... Eu já tava... Eu fiz um ensino médio com design... De... De jogos, né? Em... Curso técnico... Então... Eu... Descobri que o Neville Internites... Tinha uma Aurora... Aurora... A Aurora era um programa que vinha junto com o jogo... Que era pra você desenvolver capítulos, né? Extras e tal... E... Eu acho que eu fiquei um... Um ano de boa... Só mexendo nisso... Só mexendo na Aurora... Só desenvolvendo... E desenvolvendo as minhas próprias histórias... Pra eu jogar... Porque eu... Não achava... Muita graça em... Colocar isso na internet... Mas tinha... Tinha muito capítulo bacana na internet... Pra jogar, né? Uhum... E... Fiz muito isso... E assim... Há pouco tempo atrás... Quando eu fui... Jogar... O The Witcher... É... O primeiro... Que eu descobri que o The Witcher... Era o primeiro... Foi feito na Aurora... Eu fiquei muito puto... Ha ha ha... Pra quem não sabe... O primeiro The Witcher... Ele era feito inteiro na Aurora, cara... Do Neville Internites... E assim... Quando eu instalei o jogo... Na Steam... E eu abri... E eu vi... Peraí... Eu conheço esse cursor... Eu olhei assim... Era um cursor... Da base do Neville Intern... Né? Aí eu olhei... Peraí... Como é que é essas campanhas? Aí eu olhava os comandos... Assim... Eu olhava as perguntas... Aí eu falava... Ah... Isso aqui é feito na Aurora... Eu não acredito... Ha ha ha... Foi aí que eu realmente... Tomei noção do que... Do que que eu tava brincando... Entendeu? Que você vê... Fizeram um... Um jogo que... Que acabou virando... Essa... Essa franquia que é hoje... Completamente absurda e... E era uma coisa que eu brincava... E eu achava que era só brincadeira, né? Sim... E nessa época... O... O Matheus com... Nós já estamos em 2008... Por aí, né? Matheus com 10 anos... Pra nós, é... 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 2008... Quase 2000... Quase 2010... 2008... 2008... 2008... Eu já tava com... Nove anos, né, Matheus? Nove anos... Nove anos... Já... Já tinha começado a ler... Os quadrinhos? Não, acho que não... Acha que não... Mas aí, tava jogando... Eu não me lembro... Eu ia perguntar pro Matheus, assim... O Matheus, pra quem não sabe... O Matheus, ele é um... É um nerd, tal... De jogos, etc... Mas ele... É um nerd que... Que mantém as capacidades físicas dele em dia, entendeu? Não, não... O que eu ia perguntar pro Matheus, assim... Quando que ele começou a lutar... E fazer os treinos... Ele de luta, isso é uma coisa recente... Não faz tempo... Nessa época de moleque, hein? Não, faz tempo, ó... Pra você ter uma noção... Eu tenho 18 anos... Eu vou fazer... 5 anos que eu treino... Eu comecei... Com 13... Eu tinha... 13 anos... 13 pra 14... Não faz muito tempo... Você começou... É, não... Quer dizer, não faz muito tempo... Porque a gente é velho, né, pô... Não, sim... É praticamente... Pra ele faz tempo... Praticamente é um quarto da vida dele, vai... Tá tudo bem... Então... É um quarto da vida dele... Legal, valeu... Tá, é quase um décimo da minha... Bacana... Realmente... Não faz desesperança... É, não queria entregar, né... Mas... Não, não... Eu não tenho como não entregar, Felipe... Eu não tenho como não entregar, Felipe... Meu... Meu nickname... Minha Gamertag... Não é mentira... Tá ver... É real... Tá lá... 1, 9, 6, 7... Entendeu? Não escondo, não... Tá lá... Na Gamertag... Tem gente que, às vezes, conversando... O cara... Qual a tua idade? Eu falo, né... Eu tenho 49... Aí o cara... Ah, sacanagem... Eu falei... Porra, tá indo a Gamertag... Cara, 67... Ah, mas é sério isso? Eu falei... Puts... Puts... Como não? Puts... Puts... Eu acho que é só o número de sério... Puts... Soldado 1, 9, 6, 7... Pô, que número estranho... Número estranho... Mas, o Matheus, nessa época, você tava jogando, mas você já tinha mudado de console ou ainda tava lá no 64? Já tinha quebrado o 64? Fala sério... Não... O 64 nunca quebrei... O 64 eu doei... Né? Uhum... Mas, mesmo assim, quando eu doei foi... Porra, demorou pra eu doar... Eu fiquei com ele muito... Muito tempo da minha vida, porque... Como o 64 tinha... Esse daí... Tinha quatro controles, né? Uhum... Eu lia a galera e jogava... Mesmo, às vezes, já tendo em outros consoles... Tem um jogo da hora... Tinha um jogo de tanque, muito legal... Eu não lembro o nome agora... Eu não lembro o nome da metade dos jogos que eu joguei, mas... E eu que tô... Tá normal, de Nintendo... De Nintendo eu também não lembro... Joguei muita coisa no Playstation, porque eu não tenho a menor ideia também... Tinha uns jogos que eu gostava que era... Era totalmente em japonês, então, tipo, nem se eu quiser tentar lembrar, não vai adiantar nada... Cara, eu desculpe... Não, eu falando... Sacaneando o Matheus, dizendo que eu que tô ficando senil e ele que não lembra... Mas um dia desse eu achei um site... Eu até mandei pro Maxon, se não tá enganado... Depois a gente tinha trocado uma ideia sobre jogos de terror, né? Jogos antigos de tal, que não tinham mais... É um site que emula vários jogos de PC... Antigos, né? E eu achei lá... Achei Grand Prix... Achei o primeiro Test Drive... Achei o F117... Mas em compensação, a quantidade de jogo em primeira pessoa que eu achei lá... Que eu joguei... E que eu não lembrava... Cara... Meu Deus do céu, cara... Porque foi uma enxurrada na época também, né? Na época de Doom... Aquela coisa exporou e não parou mais, né? Me mandaram uma mensagem aqui... Deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente... Epa, assim não, assim eu desligo o console... É, o Sérgio pedindo convida pro grupo... Deixa eu... Eu respondi aqui pra ele falar, do que é mais rápido... Cara, nós estamos gravando o mixer... Se quiser, entra aí, já tá quase pro fim... Mas ainda dá pra você fazer uma pergunta pro Matheus... Ou pro Felipe... Pronto... E aí... Envia... Envia... Já enviou... Tá... Sim... Mas... E aí... Mas qual foram os outros consoles... Antes desse... Ou antes não... Antes de você se livrar dele... Você falou que tinha outras, né? Foi... A minha ordem cromológica de videogame foi... O Nintendo 64... Aí veio o PS... Aí eu... Já tinha o PS1... É... Aí eu tive um PC... Mas nesse PC... Eu não tinha muito jogo... Eu não gostava de muito jogo... Eu gostava mais... Os jogos que eu mais gostava no PC... Era jogo de estratégia... Era tipo... É... Age of Fighters... Wishy que você falou... Rome of the War... Né? Uhum... É... Eu não gostava de RPG... MMO... Achava muito... Tipo... Falava... Mas não é meu estilo... Eu gosto... Eu gosto de comandar as tropas... É... Deixa eu te fazer duas... Duas... É... Te perguntar sobre dois jogos de estratégia... Já que você gostava... Command Conquer... Hum... 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 Eu preferia mais... Aqueles que eram tipo... É que Command Conquer... Ele era... Ele era tipo... Arma de fogo, né? É... Eu gostava bastante... Daqueles que eram... Espada... Escudo... Arc Flash... E vai... Sei... Aí agora eu vou te perguntar o outro... Que é bem dentro dessa... Dessa linha... Stronghold... Cheguei a jogar... Acho que eu tenho a caixinha dele aqui até... Stronghold era pra você fazer... Você fazia o castelo... É... Então eu tenho... Olha aqui ó... Stronghold... Eu tenho ele aqui na... Na caixinha bonitinho... Stronghold é um jocado... Eu não faço ideia de... Eu não faço ideia de quando ele é... Deve ter escrito na caixinha... Qual que isso aqui é... Eu... Eu... Bom... Não faço ideia... Agora eu não sei... Mas eu joguei... World of... Warcraft 3... É... Eu prefiro o 2... O 2 não... O General... Eu joguei muito... Company of Heroes... Company of Heroes... Também não jogaço... É... Mas era a segunda guerra... Eu tive o 2 também... O 2... Só que o 2 era... Eles eram juntos... Né... Tipo tinha tipo um bundle... Aí eu comprei os 2... Que era o Command Conker... Nomego jogo 2 até hoje... É... Não... Tem muito jogo aqui que eu tenho cara... Que eu... Juro pra você... Eu tenho até o... Age of Empires... Ele na caixinha... Do 2... Vem ele e a expansão... Eu tenho 3 aqui... Você foi... Foi... Foi comprando esses jogos todos os... É... É... Em loja no caso... Foi... Todos originais... Tem... Pô que bom cara... Que sorte... De conseguir comprar isso... Eu jogava bastante... Original... Que era difícil né... Era... Era complicado... A maioria dos jogos... Quando a gente comprava... A gente comprava pela... Por internet mesmo né... Uhum... Tipo que já tinha lá... O esquema de... Ah... É... Você quer esse jogo... Tá bom... Encomenda aí... E é nóis... Acho que foi na época... Quando eu tava começando... Submarino... Ei... E... Você passou pro... É... PS2... Aí o Xbox 360 Elite... Certo... Só... Só... Só dá um... Um freio... Nessa tua... Nessa tua presta agora... Pera aí... Pera aí... Porque o 360... Você já pegou... Como tu pegou o Elite... Tu já deve ter pego ele em 2000... E... Acho que em 10... Por aí... É... Porque... Na verdade eu peguei um pouquinho mais tarde... Né... Porque... O que eu peguei... Foi um... 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 Um Elite... Edição especial do Resident Evil 5... Né... E... E... Eu não lembro exatamente... A data... Tudo que eu tenho... Eu tenho a caixa dele até hoje... Tudo... Sim... Mas isso já... Já depois de 2010... Né... Sim... Isso Felipe... Isso aí... O Felipe... Já tava com... Com... Com 360... O Felipe... 360... Eu peguei o primeiro... Slim... Primeira versão de Slim... Eu peguei... Isso por... Outra época... Também né... É... É... Depois do... Do... Elite... Se não me engano... É... O Elite... Eu fiquei nessa entre pegar um Elite... É... É... E... Acabei pegando um... Um Slim... Porque assim... Também era um videogame... Que tinha muita coisa de ser pirateado... Né... Aí eu falava assim... Pô... Pronto... Vou comprar pirateado... Vou... Gastar mais de mil reais... Né... E eu não... Não queria gastar mais do que isso... Eu tava numa séria dúvida... Entre melhorar o PC... E comprar um videogame... E aí... Eu... Esperei um ano a mais... Assim... E... Que que aconteceu... Saiu... O Slim... Né... Uhum... E aí... O... Aqui em Campinas... Tem um... Centro da cidade... Muito forte... Assim... Quase igual... São Paulo... Né... Essa questão de... De loja... De jogos... De mercado cinza... E... Eu falei... Não... É... Vou lá perguntar... Ver se alguém já tem um Slim... Porque... Eu tinha muito medo... Da questão das... Das três... Luzes vermelhas... Mas... Eu nunca tive... Nenhuma vontade... Em ter o Playstation 3... Porque eu jogava na casa dos meus amigos... E eles tinham tipo... Três... Quatro controles... Porque... O Sixaxis... Dava problema... E o DualShock depois... Era... Bateria... E eles não conseguiam mais usar o controle... Sem fio... Eu falava... Isso aí é uma merda... É... Não vou ficar comprando um negócio que dá problema... Né... Muitos amigos meus tinham um Playstation 3 que... Que queimou... Porque esquentou... Aí eu falava... Ah não... Tá... Tá muito difícil isso... Aí eu... Vi que o Slim ia ser tipo... A... A versão que não ia dar falha... Né... Tinha... Tinha isso na cabeça... E... Acabei... Indo atrás de comprar o Slim... Quando eu fui comprar o Slim... É... Não tinha o Slim destravado... Né... E... Aí... O cara tinha três caixas de Slim... Que ele trouxe dos Estados Unidos... Só para testar... Para ver se a galera ia comprar... Ele falou... Ah... Tem um aqui que eu já vou tentar desbloquear... E tal... Não sei o que... E eu falei... Ah... E... O outro eu... Eu vendi... É... Mas o... O... O cara... O cara parece que vai querer um... Um... Uma versão... Um FAT com... Desbloqueado mesmo... Porque esse aqui não está desbloqueado... Ah... E aí eu vou ficar com esses dois aqui... Para tentar desbloquear... Porque se der palme um... Eu tenho outro... Para arrumar... Blá 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 blá... Eu falei... Ah... Esse aí que o cara não quer mais... Você vai fazer o que? Ah... Ele abriu e tal... Aqui na loja... Mas desistiu... Eu falei... Ah... Por quanto você vende para mim? Ele... Ah... 750 reais... Aí eu vendo... Falei... Beleza... Beleza... Então é tipo... Eu comprei meu... Meu 360... Pus 750... E... E ele tinha... Ah... Eu tenho uns jogos originais velhos... Nos bundles aqui... Que ninguém compra... Porque eu tenho que vender caro... Você não quer? Eu falei... Eu quero... Mas eu não vou pagar extra... Aí o cara... Ah... Não... Aí ele... Falou... Não... Beleza... Tá bom... Pode levar... Eu comprei... Um Slim com seis jogos cara... Originais de... De bundle assim... Que eles tiravam do... Do bundle... Que eles iam... Formatar né... Quer dizer... Iam piratear o videogame né... Sem grana... É... Mas assim... Foi um Slim com Forza 3... Com... Hayload ST... É... Banjo Kazooie... Viva Pinhata... Banjo Kazooie... É... Beauty... É... Que é aquele de... De... Motos né... É... Quadriciclo... Uhum... Que é muito bom aquele jogo... E o... Batman do Lego cara... Do Lego... Oh... É... São três caixinhas que vocês... Não... Só... Só jogão... E no fim das contas... Eu acabei assim... Pô... Eu queria jogar Halo... E eu falava assim... Eu não vou jogar Halo no PC... Mas se eu comprar um Xbox... Eu vou... Mas tá muito caro... E aí... Toda aquela história que eu já contei... E aí no fim das contas... Acabou que eu... O Mickey foi pro Xbox... Por causa do Halo né... E dei essa sorte... É... Legal... E aí... Você entrou no 360... Já com Live né... Já com Live né... Já... Né... Já... Já na... Já com Live... Mas não jogava muito Online não... Demorei muito pra cair no Online... Sim... E... E... Mas quando eu fui pro Tour Online... Eu fui jogar... Halo Reach... Sim... E Mateus... Nessa época já tava comprando... Já tinha o seu né... Já... Como você falou... Já... Mas... Quando eu fui jogar ele... Muito depois... O Online assim... Porque... O Primeiro Online... Que eu fui ter... Foi da PSN... No Playstation 3... Certo... Certo... Aí... Beleza... E aí... Eu comprei... Eu tinha um Xbox Elite... E joguei pra caramba nele... Aí veio Playstation 3... Quando eu tive... Eu falei... Cara... Eu vou querer... Quero jogar no Playstation 3... Agora... E fiquei jogando lá... E ainda mais que o... O... O Online... O Online era de graça... Né... Lá... Sempre pra você ter... Poder jogar... Eu falei... Ah mano... Pra que? Eu não vou pagar nem ferrando... Velho... Vou jogar aqui... E acabou... É a mesma coisa... É a mesma história... E eu joguei... Até que... Teve uma vez... Né... Que a... Que a... A Sony... Ela tinha feito... Não sei o que aconteceu... Teve um ataque de hacker lá... Sim... E ela ficou... Um mês... Com o servidor... É... Caído... Aí eu falei... Ela passou mais de um mês... Na verdade... Eu acho... É... Nessa... De vai e volta... Vai e volta... Mais de um mês... Nem voltava... E eu me lembro muito... É... Não sei porque eu nunca tive... Mas eu... Eles falavam que voltava... É... É... Não voltava... Não voltava... A presta de segurança... Já foi violenta... Isso deu um prejuízo danado... Na Sony... Um prejuízo financeiro... Na Sony... Muito grande... Na verdade... Foram dois prejuízos financeiros... Porque todo mundo fala assim... Ah... Ela pagou... Ficou tudo bem... Não... Não pagou... Ficou tudo bem... Deu um prejuízo financeiro... Porque muita gente... Parou de usar... Com medo de ser hackeado... Então deu outro prejuízo... Né... Ela perdeu o cliente... Que processou... E teve que... Que ela teve que reembolsar... E ela reembolsou muita gente... E... Mesmo quem não teve problema com o cartão... Ela deu... Deu brinde... Deu bônus... E... Muita gente... É... Parou de usar... Quer dizer... Se afastou... Então ela teve perda de receita... E aí você ficou esse tempo sem? Como eu tenho sorte... Sim... Ah... Fiquei com esse tempo sem... Mas na verdade... O que tinha acontecido? Eu tinha comprado... Tipo... Tinha caído... Mas eu não tava nem aí... Se tava online... Se tava caído... Eu ia jogando outros jogos... Como... God of War... Nossa... Eu era fascinado em God of War... Uhum... Isso ainda... É... Mas aí... O que aconteceu? Ela caiu e tal... Aí eu comprei um jogo... E o jogo só era online... Nossa... Eu fiquei muito... Puto... Com isso... Mas não vem falando tipo... Ó... O jogo é só online... Não tinha isso... Não veio a visão... Na capa do jogo... Aí eu... Caralho... Porque pra se conectar ao servidor... Tinha que... Tinha... Precisava da internet... Precisava do sistema deles ativo... Aí... Porra... Não tem o sistema... Aí... Fui lá na loja... Né... Pra trocar o jogo... Falei... Mano... Não vou ficar com esse jogo aqui... Parado... Se os cara não tem nem previsão de quando vai voltar... Uhum... E os cara não queria trocar... Não queria trocar... Eu falei... Você não vai trocar? A cara falou... Não... Não vou trocar... Eu falei... Tá bom... Então vou chamar a PM... Vou chamar a polícia... Aí você vai se entender com eles... Porque você vai trocar... Cara... Não interessa... Ou você troca por bem... Você vai trocar por mal... E... Aí o cara falou... Não... Não precisa chamar não... A gente troca aqui... Pra saber como a situação muda... A gente troca aqui... Tranquilo... Mas deixa eu só... 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 Só entender isso... Aonde isso que você tava? Isso foi numa... Numa loja... De... Foi no shopping... Shopping mesmo... Loja... Normal... O jogo original... Loja... Loja normal... É... É... Tudo original... Tudo original... Porque qual era a justificativa deles? Eu já tinha aberto o jogo... E já tinha colocado no meu videogame... E daí... Não tinha funcionado... Então... Né... E eles não queriam me dar... O... O jogo... Tipo... Não queriam... Me devolver o dinheiro... E não queriam nem deixar trocar por outro... Aí eu... Porra... Não dá cara... E tal... Aí os caras no final trocaram lá... Eu fiquei felizinho... Mas aí traumatizou né? Ah... Traumatizou... Claro... Aí... Aí... Aí eu nunca mais... Fui joguei... Aí eu vim pro Xbox... Falei... Vou experimentar como é que é o online dele... Aí eu gostei do online dele... E fiquei... E aí... Abandonou o PS3? Eu lembro... Eu lembro que eu comecei no online... Numa dessas... Numa dessas promoções que... Que as vezes eu critico hoje... Tu vê como é que é... De... Final de semana aberto... Uhum... É... É... Que todo mundo pode jogar online né? Que todo mundo pode jogar online... Eu não lembro nem o que foi que eu joguei... Sério mesmo... Não lembro... Mas foi uma coisa assim... Pô... É divertido... Tipo... Tô jogando o jogo de novo... Entendeu? Porque é online... É online... E aí... É... Entrou nessa de... De... Aí comecei a entrar na internet... E ver fórum... Porque eu não tinha amigos... Ah... Lembrei o que foi... Que eu joguei online... Foi o... Mass Effect 3... O multiplayer do Mass Effect 3... Que era... É completamente absurdo... Aquele multiplayer... Não sei como aquele negócio não vingou... Quer dizer... Vingou naquela época... Não sei como que não tem até hoje... É... É... E... E aí... Assim... Eu joguei muito... Eu joguei muito... E ele... Era uma das primeiras experiências que eu tive com o ranking... Assim... Fora daquela época dos PCs... E eu tava bem... Tinha um ranking no Brasil... Acho que eu tava em... Final do... Da beta lá... Era oitavo... Mas... É... Mas eu cheguei a ficar em sexto... Quinto... Nos dias anteriores... Eu falava... Fiquei jogando muito tempo aqui... Fiquei tipo... Dois dias grudado direto... Dormindo três horas só... Pra não perder... Porque era o final da semana que tava aberto... Que podia jogar o Mass Effect... Não precisar de live de nada... E... Aí eu... Eu falei... Não... Pelo amor de Deus... A hora que eu tiver dinheiro... Eu preciso fazer isso... Aí eu descobri que... Pra jogar online... Era bom ter um HD... Porque você não podia baixar os mapas... Não podia fazer nada... Aí eu falei... Putz... Eu não vou ter HD no meu... HD... Custava... Metade do valor... Do meu videogame... Quase... Eu demorei... Mais um tempo ainda... Pra assinar... Fui assinar... Só depois de ter o HD... E aí eu fui jogar... É... Halo Reach... Mesmo... Que nem eu falei... Simplesmente... É o melhor multiplayer de jogo... De qualquer um... Que eu já tenha jogado até hoje... É... E aí depois disso... Acho que foram dois anos de Reach... E aí eu já vou cair no Destiny, cara... É... Feia coisa... Tu já... Mas tu começou a jogar Destiny no... No... No 360... Isso... E aliás foi o último jogo de disco que eu comprei pré-venda... É... Não foi o último jogo de disco que eu comprei... Mas foi o último que assim... Eu segui aquela regra de fazer pré-venda do disco... E fui lá na Livraria Cultura... Na época ainda... Retirar... Sabe... No dia que lançou... Com aquela coisa do tipo... Nossa... Vou chegar em casa e vou jogar o jogo que é lançamento... É... E depois eu fui descobrir que... Já não era mais a época do disco... Já era a época do digital... E hoje... Infelizmente... Só digital, cara... Tá... Deixa eu só... Só... Só contextualizar... Isso... 2013, né? Mais ou menos... 2013... É... Porque a gente... A gente deu uma pausa no... No Matheus em 2010... E aí eu vou rodar ele esses três anos... E aí Matheus... Do teu... Do teu Elite... Tu passou por 360? Do... Do... Não... Porque o Elite ele já... Já era o... Já era o 360... Sim... É... Mas eu... Sim... Mas você não passou por um Slim em nada... Você manteve o mesmo modelo... Até... Não... Eu nunca tive esse negócio de tipo... Comprar um outro console... Pra... Da mesma geração... Da mesma geração... Nunca tive isso... Sempre tipo... Comprei um... Ficava com ele até o final... Eu nunca gostava de pedir muita coisa... Nunca pedi... Nunca fui tipo um cara de... Sair pedindo um monte de coisa pro meu pai... Caramba... Né? Tipo... Cara... Eu pedi um jogo e tal... Mas... Não... Sim... Mas aí... Você pedia um jogo, né? Não pedia outro console... Não... Eu pedia um jogo... Agora... E também... Meu... Papai já tinha me dado... O Elite do... Do Resident Evil... Eu falei... Cara... Não tem motivo pra eu crer... Um outro console... Uhum... É... O seu já era bom, né? Tipo... É... Então... Aí tu começou a jogar online, né? Que cê falou que cê começou a jogar online... Do... Isso... Qual foram os jogos que cê começou? Foi... É... Lord of the Rings... É... Conquest... Eu achava genial esse jogo... Gostava pra caramba... E... Pô... Halo... Basicamente... Eu já cheguei a jogar... Todos os Halos... Se eu não me engano... Acho que todos os Halos... Eu joguei... Eu não tenho todos... Originais... Mas... Mas eu joguei todos... É... Que mais? Muito COD... Eu jogava muito COD online... Nessa época... Uhum... Principalmente um... Que é o meu favorito... Que era o da Segunda Guerra Mundial... O... 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 Que era... Eu... Eu não sei se era o... World at War... É... World at War... Esse é o nome dele... World at War... É... 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 Muita gente... Muita gente chama de... Call of Granada, né? Também... Que é o... Call of Duty que mais tem granada do inimigo... Que os inimigos tacam granada de 2 em 2 segundos, né? Eu acho que porque ele... Se eu não to enganado foi nele que você começou a jogar granada de volta... E aí eles... Eles se... Eles se empolgaram com essa ideia... De jogar granada... É... Pra você poder pegar granada e jogar de volta no adversário... Ah não, cara... É que era... Era uma coisa que sim... Tinha em outros jogos já, né? Mas... Sim, sim... Fala, Matheus... E aí você jogou o COD? Tipo... Principalmente esse COD, né? Foi o COD que eu mais perdi de tempo na minha vida jogando... E eu... Eu sempre senti que... Tipo... Nos próximos COD e tal... Que eu sempre... Que eu fui tendo em todos, né? Uhum... Eu fui... Mano... Esses COD tão ficando muito... 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 Fracos... Né? Comparado a... World at War 2... Porque o World at War 2 era tipo... Era... Politicamente correto mínimo... Entendeu? Então era tipo... É... Você jogava uma granada... A granada estourava... Saia o braço... A perna do cara voando... E... Tudo... Eu falava... Pô... É assim que era a guerra, cara... Dava um tiro com uma... Com uma sniper... Arrancava a perna do cara... Arrancava a mão... Cabeça... Cara... É assim que era... Aí... Nos COD seguintes foi tudo isso sumindo... Foi... Ah... A granada estourou... O cara continua intacto... O corpo... Nem sangue tem no corpo... Tá bom, né? É... Só que foi uma época que o politicamente correto começou a se... Se... Firmar, né? Começou... Também tem isso... Política... É... O contexto histórico do... Do... Do em volta do jogo... Também tem isso... Né? A época do politicamente correto... Foi ali o... 2010... 2011... Que começou essa espalhaçada... Né? Ah... O filme não pode ter isso... Porque senão... O cara que assiste... Vai ficar violento... O jogo não pode ter... Porque senão é muito violento... Aí não pode chamar o cara de preto... Porque... É... É preconceito... Aí tem que chamar de afro-americano... Ué... Se tu tá chamando o cara de afro-americano... Se ele não é americano... Também é preconceito... Desculpa... Né? Porque se o cara nasceu... Nasceu no Brasil... Né? Ele é brasileiro... Ele não é afro-brasileiro... Que palhaçada é essa? Afro-descendente... Ah... Ela tinha merda... É palhaçada... Isso é coisa de... Gente louca... Entendeu? É coisa de... Politizar... Criar um contexto de... De errado... Onde não existe... Onde não tem essa necessidade... Bom... Isso é política... A gente não vai falar... Mas aí realmente os jogos tiveram uma... Uma curva de amenização... Né? Muito grande... Eu não sei se você já viu o COD atual... Segunda Guerra Mundial... O WW2... Não... É que... Eu pensei em pegar ele e tal... Mas é que tu... Deixa eu... Assim... É que aí se for pra pegar... Que que eu sempre penso... Cara... Vamos comparar o COD que já existiu... Na Segunda Guerra Mundial... Cara... Deixa eu só te falar uma coisa... Deixa eu só te falar... Um... Um... Um pouquinho... Eu vi um vídeo... De um cara lançando... No lançamento... Na semana do lançamento... Um cara fazendo... A primeira meia hora... Aí o cara falou pra cacete... Eu adiantei o vídeo... Logo pra onde o jogo começava... Né? Porque... Desculpa né? Eu tô ali pra ver o jogo... Não tô ali pra ver o cara falando... Batendo papo e... E tal... Não é por aí... Aí... A primeira fase do jogo é desembarque na Normandia... Tá? Omar Habit... Omar Habit... Pra variar né? É... Eu vi... Muita gente... Muita gente não sabe por que que Omar Habit... É tão Omar Habit... Porque foi aonde teve mais resistência... Tá? Tiveram praias realmente que não tiveram tanta resistência assim... Omar Habit foi a mais sinistra... Quando a porta da tua barcaça abre... A cabeça do maluco que tá na tua frente expoca... Ela estoura... Eu vi... Ela estoura... E só cai um pedaço da cara do cara assim do teu lado... Poc... Mano... Aquela cena é muito forte cara... Eu achei aquilo ali... Eu gostei... Quando eu vi aquilo cara... Eu falei... Meu Deus... Que code é esse? E eu não tô com grana pra pegar ele agora... Infelizmente... Se alguém tiver... Quiser testar... O envio de presente... Estamos aí... Tá? Me coloco na... É... Bom... Não... Manda na conta do... Do coisa que todo mundo tem acesso né? É... Pode ser também... Manda pro Nós Nerds... Se você quiser dar pra mim e pro Matheus de uma vez só... Você diz... Olha... É pros Nós Nerds... Se você quiser só dar pra mim ou só pro Matheus... Especifique... Tá? Dá só pra ele ou só pra mim... É... Bom... Mas vamos... Mas vamos voltar lá... A parte de mim... Tipo assim... Me deixava... Muito... Me deixa meio assim... Com medo do jogo... É que no... No World at War 2... Não sei se você lembra... Mas ele tem uma pegada... Tipo assim... Ele não conta só... É... Assim... Ele conta um lado... Da... Mas ele... Ele conta... Tipo assim... As duas frentes né? Tanto a frente americana... Quanto a frente russa... Ah sim... Eu achava que... Nesse código não tem? Nesse código não tem? Nesse código não tem? Então eu não sei... Não... Novo não... Novo é uma... É uma... Eu não joguei... Mas eu acompanho um pouco assim... História... Ele é uma... Um... Muito mais dramático né? É... A questão do... Da história do jogo... Ele bem que... Leva uma... Vai acompanhando um grupo de... De soldados ali... Americanos né? Ele não vai... Acompanhando situações da guerra... É... Eu até achei... Ele não tem... Engraçado porque... Né... Pelo que eu entendi não... É... Eu achei... Engraçado porque... Pra mim... Isso é... Band of Brothers... E Band of Brothers é a melhor série... De TV do mundo... E... Assim... Não tem como chegar nesse nível então... Eu não vou nem dizer que agora você falou isso... Eu olhei ali... Pra minha caixinha de Band of Brothers... É... Então... É... É a melhor série que tem mesmo... Tipo... O pessoal paga um pau pra Game of Thrones... Mas pelo amor de Deus... Tem que assistir Band of Brothers... Da HBO... Foi... Foi ali que começou esse negócio da série... Serem boas mesmo... É... Nível de produção... Cara... É... É... Mas ali tem a mão... A história da companhia Easy... É... Mal... Tem... Ali tem a mão do Steven Spielberg... Né... Sim... Não... Não é nada... O cara é muito bom... Ele fez uma produção... Fantástica... E aí você vê nos extras... Cara... Cara... Mas é uma coisa assim... São animais... É... Eu já vi... Mas o legal da história do Band of Brothers... É que ela existiu... Não... É real... É uma história real... Ela é completamente real... Tipo... Tudo que os caras... Passaram mal lá... Foi o que aconteceu de verdade... É... Eu acho que o Call of Duty... O Order 4 2... Eu vou pegar pra jogar a campanha dele... Mas quando sair... Uma... Promoçãozinha... Uma promozinha... Uma promozinha... Daqui a... Daqui a uns meses e tal... Porque o multiplayer não... Vai lá essas coisas... É... Né... É... 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 É aquilo que eu falo... Depois que eu parei de jogar em... Jogar em clã... Depois que eu passei... Tive essa overdose de multiplayer... Né... Que mal ou bem... Foi uma puta overdose naquela época... Né... Cara... Eu jogava... E como fazia parte do time... Da... Da loja... A gente chegou a treinar 3 dias por semana... Cara... Então foi uma overdose de... De multiplayer... Chegou uma hora que não dá... E é assim... Eu já não tenho reflexo de criança... Não tenho visão de criança... E... Aí eu já não quero mais... Me ficar me esforçando... Pra ficar nesse... Ritmo... Doido... Entendeu... Então assim... Eu jogo... Eu gosto... Mas eu não... Nem me esforço... Pra entrar numa de... De jogar multiplayer... Pra ficar... Bom no multiplayer... Eu jogo single player... Jogo história... Curto... Gosto... E... Além do mais... Eu ainda prefiro jogar... Jogo de tiro... Com teclado e mouse... Também tem isso... Mas como meu PC não aguenta... Eu jogo no console... Que o DK não me ouça... Assim que sair o teclado... Pro... Pro... Teclado e mouse... Eu vou jogar... A campanha... Eu vou jogar... A campanha... Que tem na live... Na live... A DK é uma figura... Sério... Ele dá de 10 a 0... Em mim... Tipo... Como... Como caráter... E tal... Eu não gostei... O DK tem umas frases... Meio loucas... Mas... Não... O DK é gente boa... O DK é muito doido... É... Ele não é... Ele é de longe... Tipo... Ele não é personagem... Na internet... Nem nada... Mas assim... Meu... É... Que fique registrado aqui... O DK... Teve um dia que ele perdeu metade do dia da BGS lá... Porque ele ficou com... Acho que eu com o Baiano... Não sei com quem lá... Na... Na base dos caras lá... Fazendo marmita... Pra levar pra galera comer na BGS... Tipo... Eles fizeram... Eles estavam fazendo comida pra levar pro pessoal... É... 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 Eles são muito loucos, cara... Cara... É muito... Isso é fora do... 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 Do processo... Fora da curva... É... Fora da curva... Pode crer... Sim... Mas aí... O que eu... Onde eu queria chegar... É lançamento do... O One... Como é que foi... Pra cada um de vocês... Aí... Começa... Quem quiser... 2013... Não... Algum já disse que pegou na pré-venda... Tá... Foi? Rápido... Não... Eu fui... Fui... Mão no One... Só... Deixa eu ver... 2016... Só no passado mesmo... Que eu fui por a mão no One... Então, Matheus... É contigo mesmo... Continua daí... 2013... Tu pegou na pré-venda... É... Eu peguei na pré-venda... O One... Junto com ele... Já peguei o Rise... Son of Rome... Eu falei... Cara... Deve ser legal... Vamos lá... Não que eu goste... Eu acho que tem muito... Muitos erros... No jogo... Principalmente... Erros históricos... É... Ah... Mas o jogo é uma história adaptada... Né cara... Não é uma história real... Ah... Eu não gosto... Cara... Eu não gosto dessas coisas... Eu não... Não... Nem... Miguel... Cara... Mas é... Mas... Pois não... Mas eu acho que... Nesse ponto... Você tem que levar em consideração... Quem está ouvindo... Que nem todas as histórias... Você pode contá-las como elas foram... Né... Até porque... Às vezes... Você quer criar um personagem... E o teu personagem... Nem sempre consegue ser histórico... Tá aí... O... O Assassin's Creed... E deixa a gente... Sempre no... No meio termo... Né... Sempre estão... Tem que resolver teu negócio... Opa... No meio do... Da gravação... E... O Assassin's Creed... Às vezes... É... Às vezes da bronca... Eu sei... Eu sei... E... Assim... O Assassin's Creed... Que é... Eu vou até... Como eu estou jogando Origins... Eu posso falar... Você tem... O histórico... A parte da realidade histórica... Mas você tem aquela parte que não é realidade... Claro... Né... Não existia um assassino... No... No... Como ele fala no 3... Junto as tropas de independência americana... E fazendo as coisas... Para que o Washington... Ganhasse a guerra... Isso não existe... Sabe... Não teve isso... Mas... Não tem... Não tem... Tem um paralelo... Da... 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 Da fantasia toda... É... Não tem como... É... Eu acho que... Que sim... O que o Matheus... Falou... Até... Dá para... Entender... No... No sentido de... É... Às vezes... Quando você gosta muito... Da história... Daquele tempo... Você vê algumas coisas mexidas... É bem como se mexesse com você... Entendeu? Sim... Eu... Eu entendo... Eu entendo o que ele... O que ele sente... Porque se fizesse isso com um jogo de segunda guerra... Né... Em que mostrasse uma coisa que fosse muito fora do padrão... Eu... Eu... Eu acharia ruim... Como eu achei ruim no BF1... Né... Que BF1... A EA vendeu ele como o jogo mais realista de guerra... Que seria lançado... Uhum... E... Quando chegou... No... 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 No lançamento... Pô... Os caras estavam jogando com submetralhadora... Isso nunca existe na primeira guerra... Uhum... A arma automática da segunda guerra era a metralhadora Maxxin... Que os caras rodavam a manivela... Uhum... E aí... Aí criou... Um disparate... Que eu achei muito ruim... Mas eu entendi... Por outro lado... Que você tem que ter as classes que o BF1... Sempre teve... E você não pode mudar... Né... É um padrão de classe... E você precisa do cara de assalto... Que é um cara que corre com uma arma que dispara rápido... E aí os caras botaram umas metralhadoras ali na mão dos caras... Tipo uns fuzis... É... Que são depois da... É... Depois da primeira guerra... É... Realmente tem uma tentação de primeira guerra... Mas é depois... É... Exatamente... Ó... Não é por aí... Ele não... Não é... Ele não é... Fiel a... A história da primeira guerra... Ele deu uma adaptada ali... Pela necessidade do gameplay... E eu entendo isso... Numa boa... Aceito numa boa... Ele adaptou pro gameplay... O ruim... É que cria um... 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 Às vezes pra quem tá jogando e não sabe... Né... Cria uma... Uma... Um... Um... Um contexto... Uma... Uma ficção na cabeça da pessoa... Que ela acha que aquilo aconteceu daquela maneira... E não é... Então eu acho que às vezes você tem que dar uma pincelada... Principalmente quando você vende... Né... Com esse tipo de coisa... O jogo mais realista que você vai ter... Da primeira guerra mundial... Pô... Peraí né mano... Não é assim... É... É uma coisa que eu não... Não senti tanta dor... Assim... Nessa questão dos metralhadores... Agora o Battlefield 1... Uma coisa que eu me apaixonei... Foi ficar jogando de sniper nele... Sniper... Eu gosto muito dessas armas de... De ação simples assim... Sim... As... As... As M1... Esse tipo de coisa da segunda guerra... As armas de alavanca né... É... De ferrolho né... Nossa... De ferrolho... Esse tipo de... Pra mim aquilo ali... Que é uma arma de fogo mesmo... É... Eu nem gosto tanto de shooter... É... Realista... Apesar de eu jogar Destiny... Não faz o meu tempo... Mas... Aí eu acho que é uma... Uma outra... É uma outra condição... É uma outra história... É uma outra história... É... E... O... Mas... Eu... Sempre joguei com as armas de ferrolho... Cara... Eu adoro jogar isso... Porque é aquela coisa de você... É... Ter aquele... Barulho de metal né... Sim... É... E você... É... Geralmente é uma arma que tem um dano já... Extremo né... Elevado... Você vai derrubar o cara numa só... É... É uma coisa assim tipo... É... É ridículo você falar que tem prazer nisso... Mas querendo ou não... É... É isso mesmo que eu tento né... Mas assim... Mas assim... Eu curti muito jogar o Battlefield 1 nesse sentido... Mas eu concordo com você... Às vezes a gente pega umas coisas assim que... Que dói... O foda do Rise... É que ele... Ele criou uma fantasia muito... Muito longe na Roma... Assim... Sim... Com certeza... E a Roma ali é... Não... Não aparece muito... Não... Claro... Ele criou uma... Primeiro que ele criou uma Roma... Uma Roma limpa né... É... Tudo é limpo... Tudo é maravilhoso... Tudo é lindo... Todo mundo usa branco... Né... Todo mundo é branco... Branco mesmo... Tudo é branco... Branco... Não tem cardido... Tudo é branco... Mas isso aí é básico do... Do cinema né... É... Cinema quando faz filme de... 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 Tá... Fala sério né... Ninguém escovava os dentes... Mas quando... Isso só começou a mudar... Pra cá... Bem mais pra cá... Então a gente tem... Mas é... Mas é... Aquela história... O cara queria contar um... Uma história... Do... Do centurião... Né... E ele tinha que criar um... Um... Um elemento histórico... Se você for ver... Gladiador... Passar por isso né... Né... Passa mesmo... Quando é... Que um... Que um... Um... Um gladiador... Ou alguém assim... Um imperador ia descer... Pra enfrentar um gladiador... Na arena... Né... Principalmente ele... Não... Mata o cara... Ele acabou... É... Não... Faz o que todos eles fariam... Basicamente... Naquela época... Ele faria o que... Né... Tá... Vamos... Outro dia... Outra hora... Eu enfrentarei o gladiador... Olha... Leva ele lá pra dentro... E passa... Passa o cerol nesse atário... Que eu não vou voltar com ele... Ele vai me matar... Então... Leva ele pra um buraco... E... Mata ele lá dentro... Ninguém vai ver... Entendeu... Depois que pega alguém... Fantasia... Pega alguém fraco... Doente... Morrendo... Fantasia dele... Põe ele fora... O cara morre... Acabou... Tchau... Era isso que ele ia fazer... Ia criar uma ficção... Pra matar o cara... E não ia enfrentar... Mas não... Vamos botar o imperador na arena... Junto com o gladiador... Né... Ah... Vamos envenenar o gladiador... Com uma espada envenenada... É... Como se ele tivesse acertado um golpe... É... É o ponto da... Da arte... Né... Aquela... É... Sim... A gente deixa... 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 Então... Eu acho que esse espaço... É o espaço do... Da história de Rise... Né... É o cara que volta... Invade Roma... Pra... Se vingar... E... Corre Roma toda... Como se fosse fácil... Né... Como se fosse uma cidade de... Mil pessoas... E tal... Não dá... Não tem... Nunca aconteceria daquela maneira... Mas... Vamos... Né... Mas foi... É... Mas foi o jogo... A história do jogo... É... É... Acredite na história do jogo... Como você acredita na história de Wolfenstein... É o melhor exemplo... Eu acho... Pra isso... E olha que o Wolfenstein pelo menos é divertido... Não... Não... O Roma também... O Rise também é divertido... É... Mas é... É... Assim... Minha opinião é que... Obviamente o Wolfenstein é bem mais divertido do que o Rise, né... Ah... Sim... Sim... É um jogo de... Shooter... Muito... Doido, né... Também... Se você levar em consideração... A história de Wolfenstein é completamente louca... E 50% de desconto... Até agora, né... Se ele vai continuar na promoção... É... Não, é... É... Essa... Essa preview de Black Friday vence agora no dia 20... Ou seja... Segunda-feira... Uhum... Mas eu não sei se ela continua... Ela continua... Não... Volta... Volta na... Volta na sexta... Volta na sexta... Eu só não sei se esses jogos vão voltar com o mesmo nível de desconto... Nesse... Que eles estão no que eles chamam de preview, né... É... Isso eu estou na dúvida... É... Como eles estão fazendo... Falando, né... É um acesso antecipado... Não tem porque... Quando vier... A... 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 A Black Friday... Né... Ano passado... Se eu não estou enganado... Eles fizeram no final do ano... Não foi... Eles fizeram... Um... Dois lotes... Mas foi no fim do ano... Eles fizeram dois lotes... O lote um... O lote dois... Quando começou o lote dois... Acabou o lote um... É... 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 Na sexta-feira... Da... Da... É... Vai ser um dia só... E acabou, entendeu... É... Vai ser só a Black Friday... E você vai ter aquelas 24 horas para comprar... Nunca é... Nunca é um dia só... Nunca é... Ah não... Pelo que eu tenho entendimento... Eles fazem... Eles fazem sexta... Sábado... Domingo... E fazem na Cyber Monday, né... É... É... Mas é aquela coisa... Você tem menos tempo para comprar... Do que está tendo agora... Entendeu? Vai ter menos dias pra fazer a compra Eu começo a ficar com mais vontade ainda De não comprar os jogos que eu tô listando Entendeu? Eu listei os jogos Os jogos que eu queria Que eles estão Não tiveram desconto Grandes Os dois jogos principais que eu queria Eles realmente não tiveram desconto Grandes que foi o O Sniper Ghost Warrior nem teve nada Nada, nada Não foi nem citado na lista O Ghost Recon Não teve Wildlands Não teve desconto Teve 50% de desconto Que foi o mesmo do final do ano passado O mesmo do verão Na promoção do verão No meio do ano Porque também ele não vai ter Porque ele acabou de sair uma expansão O de multiplayer Então Eu não tinha me ligado nisso Me liguei e quando eu vi o preço Aí eu me lembrei Pô não, saiu uma expansão agora Então não Ele ainda tá saindo conteúdo Então ele não vai A gente já tá aqui no finalzinho O Matheus teve que dar uma saída E a gente vai Só tô esperando pra ver se ele volta logo Pra poder terminar Aqui que a gente já tá chegando em 2017 Aqui na história dos dois Estamos falando da promoção Da live Ih, não, relaxa Ih, cara Tá de boa Esquenta a cabeça não Eu acho assim Tranquilo Que bom Bom saber Que tá tudo em paz já E é que eu tô lendo o chat Né É que eu não tô vendo o chat aqui Mas eu sei que você tá falando o chat É Aí assim É O que eu há Aí Esse jogo não teve E aí eu Tinha posto dois jogos Mais três jogos O O Dishonored Eu Talvez pegue Porque Vou pegar ele O que eu queria Não é o Dishonored Nenhum É o dois É esse spin-off Que saiu agora Tá com 50% de desconto Tá um preço bom 35 Alguma coisa Eu pego ele Né Até segunda-feira Eu pego Vou dar uma olhada Marota Aquela olhada marota Que a gente faz Na segunda-feira de noite Né Que é ali pra ver Quantas horas ainda sobra Porque geralmente A gente consegue fazer Essa aqui Se quem tá ouvindo isso Não sabe Dá pra fazer Se bem que eles vão ouvir Na terça Já não adianta mais Mas é uma marota Que dá pra você fazer Na 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 Promoção da semana Né Você tem um pouquinho De De espaço Ali entre Meia-noite E Seis horas da manhã Que dá pra você Ficar com As duas promoções Dá pra você Comprar os dois preços As duas promoções Na mesma Na mesma linha Né Então Eu vou fazer isso Eu vou chegar ali Na segunda Vou ver o que Que eles vão dizer Se vai continuar Se eles vão botar Um lote novo Na terça Pra Black Friday Ou só vão Voltar na sexta-feira E aí Eu decido Se eu compro Ou não O outro jogo Eu tava pensando Em comprar O Agents Of My Hand Né Só o jogo Liso Todos os agentes Do jogo Que são É um jogo Com vários agentes Né Por isso que se chama Agents Com S no final Não é Agents Não é Um agente Só De My Hand São vários Tá Sessenta reais O preço não é alto Entendam Mas eu só tô Com o Senzão Pra gastar Então Tô fazendo o Senzão Render É uma meta Que eu também Tô fazendo Porque tá É que tem alguns jogos Que coça a mão Por exemplo Tem o Life is Strange O Novo Que é Que é o Solda Clube Que tá sessenta Tá cinquenta e nove É Tem Tem Batman Da TELT Tanto O primeiro Segundo O cinquenta e oito E pouco O segundo Trinta e pouco O primeiro Mas o primeiro Eu já tenho Eu comprei Comprei e já joguei No final do ano passado Eu peguei ele Na promoção De lançamento Eu tava com um pouquinho Mais de De dinheiro No final do ano E aí eu comprei ele Na verdade eu peguei Eu ganhei de presente Da minha mulher Um Cento e cinquenta De crédito Algo assim É porque A gente negocia Assim as coisas Em casa É bacana Mas tem Tem muita coisa Muita coisa Tem Tem muita coisa Com preço bom O próprio Alphstein 2 Que tá Cem reais Né Jogo de lançamento Já tá com cinquenta por cento De desconto É um jogaço Sem dúvida nenhuma Né O Nelson falou muito bem Do jogo Disse que gostou demais E é um jogo Single player Então é um jogo Que tende A baixar rápido Também Tá Então se você não for Pegar ele agora Não esquenta Porque ele vai Baixar mais Daqui pro meio Do ano que vem É Mas assim Tem jogos Que tão com bom preço Tem muito jogo Com baratinho Dez reais O que eu achei mais incrível Foram jogos Assim Que são lançamento E tão com Praticamente um mês De lançado Entraram nessa promoção Só pra falar rápido Aqui Tipo Que é On of the Science Assassin's Creed E o Software E aí é engraçado Que É E aí é engraçado Que assim Pô Um jogo Praticamente lançamento Você pagar cem reais Pagar cento e trinta O Origin O Origin Saiu com Trinta e cinco por cento Trinta e três por cento De desconto Né De cento e noventa Cento e setenta e nove Que era o preço dele Mais ou menos Cento e noventa Ele caiu pra cento e trinta e nove Cento e quarenta reais Realmente eu que comprei Eu que comprei o jogo Fiquei com aquela cara Assim de bunda Né Que você fica Tipo Putz Mas você compra Ah normal Mas a gente nunca sabe Se vai ou não Também tem isso Né É Por isso que eu fiquei surpreso Eu ainda comprei A edição intermediária Né Então Talvez eu acho Que com o valor Da intermediária Hoje eu compraria Completa Mas aí eu vou ver Eu vou ver Como vai ficar Né Essa questão do jogo Dos jogos Vou olhar Eu esperava que eles realmente Esticassem o lote Um até sexta Né Como eles já fizeram E aí na sexta-feira É Emendassem Entendeu Emendassem o lote dois Né Ou fizessem o lote dois Fazendo a troca E aí sim Eu faria Faria esse esquema Né De olhar Antes da madrugada Ali e tal Fim da noite Eu escolheria Se eu pegava Os jogos que eu selecionei Ou não E um terceiro jogo Que eu selecionei É o Deus Ex E também Tá baratinho Tá trinta e poucos reais O não completo Né A versão pura Mas A É um jogo Que a versão completa É só arminha Um monte de coisa Pra você ganhar tempo Então Eu acho que Não é uma experiência legal Pra esse tipo de jogo Né Mas vale a pena você É igual o Doom Por exemplo Doom é um jogo Que eu tô namorando Pra caramba Já sei Várias promoções Tá aí de novo E infelizmente Vai passar É Aí Azar meu Eu não tô com condições De aproveitar Nessa fase A Black Friday Não vai rolar esse ano Mas O Doom Eu te entendo Ele é quase obrigatório Cara É Primeira pessoa Assim É Por incrível que o passo Parecia Doom Cara É esse Doom Né Quando ele saiu Eu até me empolguei Entendeu Assim Porra Eu vou pegar E tal Aí fiquei olhando Aí o pessoal começou A falar do jogo Que o jogo era Basicamente Um remake Do Doom anterior Que não tinha Muita coisa de diferente E aí Aí o pessoal falando Que era um jogo Muito frenético E tal Aí eu falei Ah não Gente Pelo amor de Deus Eu não tô com pique Pra isso Sabe Pra É Ele é muito próximo Do que o Doom Sempre foi Sempre foi Frenético Né É Ele é um É um jogo Mais veloz Assim Ponto de vista Do tiro E tal Mas É um jogo Muito bom Não Sim Muito bom mesmo Não é o que eu quero Pra mim no momento Ele acabou ficando Pra depois Pra depois Pra depois E ficou Então Ele Ele ainda não Entra Nas minhas listas De De desejo Entendeu Até porque Minha lista de desejo Eu até coloquei O The Witcher Né Que No meio do ano Ele tava 99 Agora tá 70 e pouco Mas Como eu tô Meio apertado Esse final de ano Eu segurei a onda Né Eu falei Não Não vou botar Um cliente me pagou Uma atrasada The Witcher The Witcher Foi o último jogo Que eu comprei Assim De fase boa De dinheiro Assim Também foi numa promoção Comprei ele Quando saiu Blood Online E foi numa promoção De verão Da Da live E foi 200 reais De pacote completo É Ele tá Na época Assim Eu economizei bastante Eu não paguei muito ruim Não Não Pagou não Ele tá 70 e pouco O liso Né O normal E Acho que tá Cento e pouquinho 140 O completo Só que eu não tô Podendo No final do ano Eu não Tô podendo Eu só Eu só Eu só Peguei esses Cem reais De bônus Porque um cliente Tinha me falado Que tinha me pago Na sexta-feira Mas vai me pagar Na segunda Um atrasado Então Não tá Alterando O meu mês Entendeu Então tá tudo bem Aí no final do ano Eu vou ver se Se der Eu ponho mais cem E aí pego mais algumas coisas No final do ano Se der Entendeu Mas como final do ano Tem É fim do ano Sempre tem Isso que é bacana É não No final do ano Eu também tenho Dois presentes Também tem isso Eu sou um Cara feliz No final do ano Eu tenho dois presentes Eu tenho aniversário E Aniversário e Natal Então a gente tem sempre Sem a possibilidade De pedir dois presentes Mas eu Vou segurar a minha onda Não sei se eu vou Gastar muito dinheiro Nesse final do ano Também com o jogo Eu não tenho que segurar A onda Infelizmente Se tivesse com o dinheiro Sobrando Óbvio que eu estaria Comprando um X É então Papai do céu Ajudar E compra um X Com certeza Vai ficar Tudo feliz Pra todo mundo Mas não é o caso Ah poxa Eu também É Sei Você está querendo Comprar um X Você por um acaso Eu acho que foi Um dos caras Que Que eu sei Que Mais estava com vontade De comprar um X Porque esperou Até agora Pra comprar um X Box One Pra comprar o X E deu de cara Com esse preço Que não foi nada Agradável Né Esses quatro mil reais Te deram Uma marretada Não foi nem Não foi nem Com amor Com certeza mesmo Foi uma porrada Né Porrada Ele está Desde o anúncio Do X Que ele falou Porra Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar O único problema É que o X Veio Começou Na verdade O Alan Ele está no preço Cara Não está muito fora Se você botar Imposto Botar Dólar Imposto E tudo Ele acaba chegando Nessa faixa Bem perto disso Só que eles estão Aproveitando um pouquinho Porque estão vendendo Uma versão especial Eu creio Que quando ele lançar E aí não tiver mais A Scorpio É Aí Coisa muda de figura Já muda o valor Mas olha só Se você levar em consideração O valor do dólar O Alan Ele está 500 dólares Lá fora Se a gente Arredondar o dólar Para 3 3 reais O que não está Ele está um pouquinho mais Ele está quase Com ele a 1.500 Se você botar Lembrar que ele bate 76% Por ser importado Ele não é feito No Brasil Tá? Ele tem 76% De imposto Só porque Ele é importado Aí mano Não tem jeito A porrada Fica lá no telhado Quer dizer De 1.500 Ele vai ter quase 1.000 a mais Aí já vai para 2.500 Brincando Aí você já tem Os lucros Que você tem O lucro do distribuidor E lucro da loja E bate fácil Fácil 3.500 3.700 3.800 Se ninguém comprasse Ele baixava muito rápido É Mas só que não Só que isso não vai acontecer Né cara O pessoal está na fissa O que eu creio É que realmente Ele só vai ser Esse preço agora Que está no lançamento Depois que ele lançar Ele deve cair Para o modelo padrão Ele deve dar uma queda de preço Mas eu não espero Que ele caia A mais de 400 reais não Ele vai ficar Na faixa de 3.600 3.500 Ele é máquina Para esse preço Não acredito A não ser Que ele venha A ser produzido no Brasil Aí já muda Totalmente de figura Que aí ele Produzido no Brasil A taxa de imposto Diminui Entendeu? Bom Se não fosse As mudanças Alfandegárias Não Ninguém fez mudanças Alfandegárias No Brasil Desde a década De 80 Cara Nós temos A cobrança De imposto É desde Do século passado Entendeu? Você paga Você paga O Você paga imposto De videogame Porque eles ainda Consideram Videogame Máquina de moeda Fliperama Então eles consideram Jogo de azar Que não é jogo de azar É jogo movido a moeda É como está lá Na lei E aí você paga Essa taxa gigantesca De imposto 76% E é assim que funciona Assim Que o PT Aumentou a taxa De imposto Claro né Eles tinham que dar Dinheiro pro povo Eles tinham que Manter os Bolsa isso Bolsa aquilo As compras de voto Mas Fazer Bom eu acho Que o Matheus Não volta né Eu voltei Eu escutei o barulho Do microfone Mas eu não sabia Se era você Entendeu? Bom Então vamos Vamos acelerar Que já Já passou Da hora Então Matheus Fora a problemática Que a gente Inclusive aqui A gente conversou Bastante sobre ela Do 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 Logo depois Você passou Pro jogos Do 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 foi pra quais jogos? quais foram os jogos assim do pós-lançamento cara eu me lembro que eu joguei Destiny mas não fui com a cara do jogo eu comprei ele joguei um tempinho peraí não sai não Felipe não sai não fica aí não não existe amor no Destiny calma fica tranquilo ele desistiu não gostei porque foi aquilo que eu falei cara não é meu estilo de jogo esse negócio de ah coletar arminha coletar tem que ter uma armadura melhor tal não não faz meu estilo sim e aí Destiny Forza cara eu não lembro eu fui Forza eu nunca tive nenhum Forza eu nunca comprei nenhum jogo de corrida porque na minha cabeça nunca era não ia ser um jogo que eu ia gostar eu não imaginei que eu fosse gostar de jogo de corrida até que a Microsoft lançou aí o Forza 5 até você pegar de graça até eu pegar de graça aí eu peguei de graça até que é da horinha cara mas é aquela até que eu falei mas é mais da horinha se eu tivesse um volante mas volante é muito caro aí eu falei ah mano volante é legal volante é legal mas você precisa de investir pro volante esse que é o problema você precisa fazer um investimento de volante e nem sempre é o ideal sim não Alan a gente não te ouve porque você tá no chat você fica no chat de texto no mixer não adianta usar som porque a gente tá no chat do do sim é continuando mas aí o até eu preciso trazer você até até agora onde até 16 então depois do Destiny como foram os jogos você jogou o que mais deixa eu ver se eu lembro jogou Sunset Overdrive não não joguei joguei um pouquinho só quando ele saiu de casa e mesmo assim também tu jogou Halo Halo 5 tu jogou sim Halo eu joguei o único Halo que eu joguei que eu parei foi o 5 que o 5 eu não tinha comprado aí também foi lançando os jogos aí o Halo ficou pra trás Dead Rising se eu não me engano todos Dead Rising foi Dead Rising 4 foi meu segundo jogo No One Battlefield 4 Dead Rising 3 Dead Rising 4 saiu agora em 2016 então foi o 3 foi o 3 foi o 3 saiu junto com o Xbox Exato esse mesmo eu peguei depois eu não porque quando eu comprei o One não tinha jogo nenhum né aí é tinha pouco jogo né você comprou ele quando saiu o jogo no mercado e aí aquela coisa que você 3 jogos né Forza ele ele saiu com Forza com Rise e em dezembro 4 ele saiu Dead Rising é então é não tinha muita coisa mesmo tinha um pouco jogos e foi começando a sair jogo durante o ano mas indie jogos menores mas não tinha aquela coisa saiu o Just Dance também né que já saiu logo na plataforma mas assim saiu um montão de jogo nunca comprei porque a sala daqui não é tão espaçosa não ajuda pra pra jogar não que eu não jogaria eu até jogaria eu acho interessante o negócio porque eu gostaria de tipo dançar bem pra caralho treinar uma música muito tempo chegar lá na 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 BGS na BGS porra lá são melhores arrebentar eu vou dizer uma coisa pra você é complicado tá eu tenho imagino pra você os moleque que dança isso os caras dançam os caras já fazem a coreografia basicamente só pra só seguindo a música é quase uma coisa assim automática cara é muito doido isso é muito doido os caras fazem de ponta a ponta e naquelas máquinas de shopping nas pumps ainda tem né ainda tem muita gente faz isso hoje em dia as pumps são gestionistas né são é é é um gestionista que você dá pra ir na frente sim mas a ideia é essa cara bom aí chegando aí agora no quando o o o Felipe pegou o dele né pegou o seu peguei em 2016 e assim era uma era uma coisa assim eu comprei ele já com alguns jogos né mas eu não não me peguei muito nisso eu tinha já algumas coisas de games with gold né sim salva e e eu acho que o primeiro jogo que eu peguei pra jogar mesmo nele foi The Division que eu tenho The Division completo né comprei pré-venda com todas as DLCs e escambau e não fui muito feliz infelizmente certo que acabou que não não vingou muito pra mim assim eu não conseguia aproveitar o online dele do jeito certo né é o problema do The Division é que você ou joga com uma galera que você conhece ou você fica totalmente isolado no jogo né você parece alvo eu acabei eu acabei assim eu tentei encontrar pessoas pra jogar comigo que não eram pessoas que já tinham na minha live mas eu não tive muita opção né vamos dizer assim e aí acabou que eu joguei a campanha muito rápido dos meus amigos que tinham comprado o jogo fui o que que terminou a campanha primeiro e assim eu literalmente terminei o jogo completo peguei tudo que tinha pra pegar antes todo mundo então eu meio que fiquei muito à frente numa semana que eu parei de jogar ele tentei jogar alguma outra coisa essa galera toda me passou me deixou pra trás e não foi só me deixar pra trás foi uma coisa assim eles terminaram a campanha fizeram as principais opções que tinham de nível de fim de jogo e desistiram no jogo todo mundo jogava Destiny a minha base era praticamente Destiny o pessoal voltou não foi o jogo que ganhou do Destiny assim de impopularidade né ele foi um jogo bem jogado mas não foi um jogo que durou né é então aí hoje ele tem muita gente que joga ainda The Division eu vejo algumas atualizações dele eu fiquei super empolgado o jogo muito bem feito do ponto de vista da história da ideia mas ele demorou muito pra arrumar ele veio com muito bug ele veio com muito erro ele caiu naquela malha da Ubisoft naquela fama da Ubisoft de jogo bugado infelizmente e assim deu uma atrapalhadinha basta ter um bug que todo mundo chama o jogo de bugado né isso exatamente o Ubisoft sofre muito com isso né é o Ubisoft e o principal problema dele foi que assim é um jogo que estava com lançamento de consoles e PC junto e o PC teve uma invasão de hack complicada assim e pessoal cheater e aí atrapalhou demais mesmo pra quem estava jogando console não tem cheater praticamente mas aquela coisa fica a fama né quase ninguém jogava então muita gente desistiu do jogo e aí ficou um abraço de 200 reais mas aí eu comprei Halo 5 Pacific Collection né e aí começou a jogar outros jogos também agora o Destiny né é aí depois esse ano você comprou o Destiny então aí a gente já está mais à frente por sorte eu ainda nem comprei o Destiny pra falar a verdade eu tenho dos meus amigos é eu jogo pra caralho mas não tenho jogo e ainda não comprei ele pro Mono mas eu vou ter que acabar comprando acho que eu vou aproveitar agora no fim do ano na hora que entrar a promoção de fim do ano eu vou comprar pra ter na minha na minha ele está ele está em promoção em promoção não sei quanto está o valor agora dele mas é mas é um jogo que assim o Destiny ele eu me divirto não vou negar sim mas é um jogo que acabou mais virando uma não vou falar profissão porque eu não ganhei dinheiro com ele mas é virou uma coisa assim tipo minha obrigação é continuar jogando e entendendo do jogo porque muita gente me usa de referência e inclusive nós não vou falar amanhã mas na terça eu acho que sai o review porque ele está pronto eu preciso revisar inclusive não revisar ah sim tá então precisa revisar a boa parte é a minha parte é revisão e aí assim é é o que eu falo o Destiny é um jogo que é pra poucos cara sim acredito muita gente eu vejo que muita gente joga muita gente joga mesmo porque eu vejo assim por exemplo gente que joga Rainbow Six joga muito Rainbow Six tá quase todo dia no Rainbow Six aí quando eu vejo assim do nada vai me perguntar olha preciso fazer tal coisa no Destiny que eu jogo descobri que você joga eu falei porra assim é um jogo que muita gente joga e não assume é eu entendo virou uma coisa engraçada essas coisas que a gente joga mas não fala né não fala pra ninguém se bem que Gamertag tá aí pra marcar lá né é é é é um negócio tipo na na BGS é que é engraçado o Destiny ele cresceu tanto de um jeito tão novo no mercado que ele consegue viver a parte da questão de qual console qual plataforma que você joga então a a comunidade tudo bem ela só se divide a hora que ela vai montar o grupo pra jogar especificamente eu preciso fazer uma atividade agora então eu vou ali onde só tem um jogador de Xbox mas na discussão do jogo como um todo é todo mundo junto ninguém fica discutindo de mim mim a minha plataforma é porque as vantagens por exemplo que o Playstation teoricamente tem são tão ínfimas não fazem diferença nem se toca que tem isso né as vezes você vê uma matéria na internet mas na realidade na comunidade não é essa e eu conheço sim muita gente por exemplo que acaba criou amizades muito grandes jogando o Destiny então o Destiny hoje pra mim é o que algumas décadas atrás talvez a galera conhecesse como futebol de quarta-feira como a mesa de pôr que é da sexta entendeu e o pessoal trocou por décimo é um pessoal muito 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 organizado pra jogar na comunidade e isso é o que faz a diferença é legal deixa eu mudar pro o Matheus eu tenho umas coisas pra o Matheus tem umas coisas pra falar que a gente já tinha dado uma combinada e a gente já está com o horário estourado literalmente tá tudo bem que são duas entrevistas paralelas e tal mas passou um pouquinho da hora Matheus esse ano você veio jogando vários jogos no no Xbox One você jogou com a gente no Able Gamers você passou lá as 12 horas de Able Gamers com a gente jogando jogou sexta-feira 13 mas o jogo que veio mais te chamando atenção esse ano foi o C of Thieves que você hoje é o fundador da comunidade de C of Thieves no Facebook Brasil Facebook Brasil é claro Facebook não é do Brasil mas a comunidade brasileira do C of Thieves é basicamente fundada por você foi fundada por você e você está em contato direto com o pessoal do da da Rare né isso explane sobre a sua comunidade quando foi anunciado ele em 2015 como eu dei até uma entrevista com eles foi um jogo que meu eu queria muito essa verdade o mundo aberto de pirata assim não necessariamente de pirata mas eu queria muito um mundo aberto essa é a verdade tipo de um porque já vi alguns alguns jogos de PC onde já tinha essa ideia de como que eu posso dizer essa ideia de ah você está em um por exemplo uma nave com seus companheiros de de equipe e cara você encontra outras naves com outros jogadores você tem que destruir a nave do cara ou ou reparar a sua para que a sua não seja destruída e aí quando foi anunciado porra eu falei caralho é nóis né gostei só reações básicas só palavrão um puta jogo da hora caralho porra é só estou colaborando aqui também mas enfim é é para você ter uma noção quando esse jogo foi falado eu não tenho palavra para ele até agora sim mas e aí como é que está como é que está a comunidade como é que a gente pode como é que o pessoal pode acessar ela qual é a ideia da da comunidade de ter a comunidade no Brasil qual é o papo bom a ideia é justamente você a gente nessa fase que o jogo ainda não está lançado conseguir fazer os brasileiros terem mais interesse pelo jogo né e também futuramente criar tipo grupos brasileiros que vão jogar o jogo juntar para jogar porque a gente sabe que tem muito brasileiro que não fala inglês não sabe falar inglês e não tem como você pegar esses caras e montar na gringa montar a tripulação com gringo né não dá e aí isso faz com que o cara não queira mais jogar quer dizer assim ele perca o interesse de falar pô eu não entendo o que os caras falam os caras devem estar falando comigo eu não sei o que eles querem fazer como é que eu vou jogar porque o jogo é muito baseado no time na cooperação de todo mundo ali dentro então pô acho que tem tem um outro ponto também que o Matheus está fazendo assim é não tem notícia sobre o jogo né um jogo exclusivo de Xbox assim mídia brasileira não cobre isso e mídia brasileira não cobre jogo em desenvolvimento né ela só vai falar do jogo quando ele já terminou não sei que sejam umas coisas meio assim absurdas igual Cuphead mesmo assim não fica atualizando o que acontece você não fica sabendo e o Matheus tem tem traduzido né basicamente o pessoal tem feito da ré mas já traz algumas coisas do tipo olha por exemplo final de semana passado aí não teve teste e eu vi na página lá né ele trouxe esse aviso entendeu então é realmente acompanhar e conhecer o jogo lá na página do CFT do Brasil Qual é o endereço dele? do grupo eu vou pôr eu vou pôr na descrição tanto do no blog tanto na descrição no Brasil já vai aparecer dois né um sim teve a mesma ideia mas ele parou quer dizer ele fez três publicações que foi a capa a imagem e uma alteração da imagem e acabou e tem a nossa e tem a nossa que já tá com mais de 250 pessoas curtidas e essa daí é a gente é uma fanpage né ou é um grupo é uma fanpage na fanpage ah tá na fanpage ah legal mas futuramente quando o jogo tiver de beta pra lá você pretende fazer um grupo sim sim isso sem dúvida é mas é que aí ficaria mais fácil ainda pra divulgar porque a gente consegue divulgar na página falando ó tem um um grupo de softwaves agora sim sim quando ela tiver uma quantidade de curtida legal né é mas até também tem que ter usuário do jogo né então não adianta muito você fazer isso agora se o jogo não tem usuário se você tá o jogo ainda tá em alpha né sim tá em pré-alpha né em pré-alpha que é alpha técnico é então ele tá bem bem incipiente ainda até ele chegar no beta que vai demorar um pouco quer dizer pode ser que não pode ser que eles já estejam com basicamente o jogo o jogo até que não tá tão longe de lançar ele lança agora no começo do do ano 2018 acho que aí até o terceiro mês 2018 deve sair né a expectativa é que esteja o primeiro semestre né de 2018 e não tem data ainda é não tem data mas assim como aproveitando eu tava falando eu jogo com o Matheus né é e e aí assim o que que é um alpha técnico eles botam uma coisa e pedem pra gente testar o jogo tá lá entendeu mas eles eles falam olha adicionamos tal coisa vai lá e usem tal coisa é adicionamos a batata frita coma a batata frita isso é mais ou menos no sentido trazendo um pra test justamente pra você testar e como a comunidade é ativa né o fórum deles é bem ativo o pessoal testa e posta lá fala ó tem isso aqui errado o sal não tava bom a fritura não tava bom a textura não tava legal isso aí é só pra é só pra manter o na batata frita e existem recompensas pra quem faz esse tipo de coisa né é porque deixa eu explicar pro pessoal que tá ouvindo que tá achando estranho a gente tá falando batata frita né é porque não pode falar quem faz parte de alfas e betas fechados não pode falar nada é tem embargo você não pode falar o que você vê você não pode falar você não pode filmar você não pode fotografar não pode ficar divulgando o que tá acontecendo eu fiz parte do beta fechado do fable que foi cancelado e eu abri o jogo a primeira coisa que eu fiz quando eu abri o jogo quando eu olhei minha gamertag tava em todas em todas as quadradinhas em todas as áreas da tela tinha minha gamertag em 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 meio transparente né meio que uma uma marca d'água aí eu olhei e falei assim ah legal né que se eu se eu fizer se eu fizer uma captura de tela né e expor eles sabem quem fez quer dizer eu me dano né eu perco a minha participação e provavelmente nunca mais vou fazer parte de um teste de ninguém vou tá queimado o que teve que ele andou ele postou lá só que um tempinho já ele postou um vídeo né de um erro que tava no jogo e tal só que o que ele de um erro não ele postou um vídeo de ah olha só que legal e ele colocou uma tarja preta em cima do negócio no nomezinho dele eu fui lá e descobri e denunciei o maluco só que aí que tá quando eu denunciei eu denunciei lá meu ó seguinte ah esse cara aí ó você tem como mandar alguma coisa pronto 30 minutos depois já o cara já não tinha mais acesso ao jogo é eu acho que é por aí é literalmente isso e assim quando você queima num alfa é você não joga o jogo tá você toma um ban automático quando alguns jogos levam dessa consideração então não é o caso do softies até onde o cyber pelo menos no contato não tinha isso mas tem alguns jogos que eles vão te proibir de jogar depois é é justamente isso então a gente pode falar que joga mas a gente não pode falar o que tem dentro do jogo nem compra porque senão não adianta que você não joga né então assim a gente pode quando não é gravado quando não é nada do tipo assim a gente não pode falar agora se a gente quiser bater um papo depois no bar e contar aí é outra história mas ah sim claro não pode registrar nada é no caso vocês estão registrando e a gente tem que manter essa questão da batata frita né como é que funciona funciona como batata frita bom a gente já passou bastante tá infelizmente eu vou dar a cortada a gente volta a conversar obviamente nos próximos nas Nerdcast nós estaremos juntos novamente e eu acho que a gente já conseguiu conhecer um pouco mais da história de cada um né a gente nunca consegue saber de tudo mas conforme a gente vai conversando sobre outras coisas a gente sempre lembra e aí fala pô mas eu tive esse jogo e tal esqueci de falar naquele dia ou simplesmente fala eu também joguei né quando lembra a senilidade não nos deixa esquecer não nos faz esquecer no caso e aí a gente vai conversando bom pra quem nos ouviu até agora ficou com a gente até agora vocês ouviram nós na Redcast Mixer 08 uma entrevista de tanto a entrevista do Matheus como a entrevista do Felipe tá são os dois que foram entrevistados hoje o Homer HyperX e o Omega o Apple Next que estarão que estão que fazem parte agora da equipe do Nas Nerds e eles vão se despedir já vou deixar eles falarem e a gente espera que vocês acompanhem provavelmente nossa próxima gravação já é pertinho do fim do mês a gente já deve ter os jogos do mês e os jogos do Game Pass pra falar pra vocês novamente e bater papo sobre outras coisas ok galera então a gente vai se despedindo por aqui se despede primeiro o Matheus tchau pessoal e agora o Felipe que bom pessoal muito obrigado por ter acompanhado aí quem tá acompanhando o podcast do Nas Nerds e fica de olho no blog que logo a gente vai postar mais coisas tem pelo menos uns dois reviews já prontos pra colocar lá então vamos acompanhando o blog é o final de ano anda meio complicado pra todo mundo o Alan já mandou um boa noite tudo de bom pra todo mundo e eu fecho o nosso Nas Nerdcast com aqueles pedidos que vocês já sabem de clicar compartilhar blá 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 e blá 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 e como o Felipe falou fica de olho lá e eu vou botar o endereço aqui pra quem quiser acompanhar a parte de desenvolvimento e as notícias do Sea of Thieves pra ficar de olho também vou deixar aí o nome da fanpage que tá rolando valeu galera a gente tá com vocês notícia rolando direto tanto no nosso blog quanto no nosso grupo do Facebook e a gente espera vocês no próximo programa nós Nerdcast nós fomos tchau